Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast, meus queridos. Se você tá vendo em vídeo, você já viu que a gente tá em outro lugar, em outro ambiente, em outro cenário, em outro set. Ricardo, gente, aqui com vocês, aqui todos no sofazinho, aqui acolchoado, aqui acomodado. Tá no sofá do Jô Soares. Beijo do canto! E aqui na minha frente... Alexandre Almeida aqui, hoje, olha, eu já vou abrir aqui, eu quero fazer um agradecimento por nosso patrocinador de hoje, Kevin Feig, obrigado. Valeu. O Pix já caiu. O pai é pai, né? O pai é pai, caiu aí o Pix. Quem tá vendo a gente em vídeo aí, ou no Spotify ou no YouTube, tá vendo que a gente tá num cenário diferente, num cenário talvez conhecido da galera na internet, a gente tá aqui na escritório do Romariz, e aí, como eu falei, eu tô em processo de mudança, galera. Então, os próximos três semanas de Cinemol, né? Isso. Próximas três edições aí, vai ser meio assim na doideira. E depois... Depois a gente vai voltar a ser remoto, né, Alexandre? Vai voltar a ser remoto. Lembra como a gente fez lá em 2020? Na época lá da pandemia, gravando separado, quando o Alexandre foi pro Brasil, então. Mas agora tem mais tecnologia também, né? Ah, não. A galera já criou uma porrada de coisa. Mas vai ser uma reinvenção do Cinemol. Vai. Não, mas o que importa tá aqui, o conteúdo tá aqui, o conteúdo tá aí. O espírito tá aqui. Exatamente. Vai tá onde, mas vai tá perto. Falando em Marvel, hoje é... Olha só, gente. Vou aqui fazer primeiro um disclaimer. A nossa ideia não era ter dois programas, dois Cinemol de Marvel. Exato, é. Mas a gente acabou mexendo um pouco, né? Essa semana seria o Anéis do Poder, então a gente falou, não, o She-Hulk, você não teria que ser atrasado, né? É, pra não sair fora de hora, né? Isso. A gente mudou um pouco a ordem aqui, então a gente vai acabar tendo Marvel de novo, She-Hulk essa semana. E já que a gente tá em Marvel, Marvel completamente... Teve um cara que até comentou no YouTube, né? Falou, ah, se importa, os três reunidos pra falar de Marvel, de novo, esse assunto. Pois é. A gente vê o número de audiência. Pois é, mas o povo gosta. E assim, eu acho que não é só toda semana a gente não tá falando do mesmo assunto. Entendeu? A gente... É. Semana passada a gente falou sobre fase 4, sobre o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando e tal. Exato. Hoje a gente vai falar de fase 4, mas aí é especificamente de alguns pontos dela, né? Exato. É o Marvel Cinematic Universe. Então se é o seu Universe, tem muita coisa pra falar. E tem o Marvel Cinemol Universe também aqui. Olha só, é... A gente vai falar que daqui no papinho tem um outro assunto relacionado à Marvel. Menorzinha, a galera pediu pra gente comentar sobre o Lobisomem na Noite, ou Werewolf By Night, que foi aí o Special Presentation, cara, esse novo formato que a Marvel tá lançando em 2022, né? A gente começou com o filme, aí passou pra série, né? No Disney Plus ano passado. E agora com essa nova ideia desses curtas, né? Esses médias metragens. Isso. E aí a gente teve esse primeiro aí dirigido pelo Michael Di Aquino com Gael Garcia Bernal. Um projeto completamente atípico, né? É, uma coisa bem... Parece até projeto indie, assim, da Marvel. O que que você achou? Cara, então, é muito doido, né? Porque quando... Eu me lembro quando eles falaram que ia ter, aí era uma coisa meio, né? Projeto, pode ter, pode rolar e tal. Aí, sei lá, com o tempo foi que eles anunciaram que já ia ter esse ano, né? Tipo, e aí surgiu o bagulho, né? Surgiu o trailer durante a D23, né? É, e esse é o primeiro, né? Vai ter um segundo esse ano, que é o da Guardiões da Galáxia, né? Pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que já é a Marvel introduzindo esse formato aqui no Halloween. Vai ter de Natal, sei lá, vai ter o Coelhinho da Páscoa. É. Quer dizer, assim... Sabe, mas coisa assim, não... Ah, bom, pode ter. É tipo aquela animação da DreamWorks, Lenda dos Guardiões, né? Que tem o Coelhinho... Tem o Coelhinho da Páscoa, tem o Papai Noel... Não, é o Jack Frost, né? Que ele é o... Aí, ó. É, mas olha, eu vou falar, eu gostei, mano. É? Eu achei bem legal, assim, tipo, eu tava esperando... Eu não sabia, tipo, de verdade eu não sabia o que esperar. Aí eu vi o trailer... Porque ele é um grupo de... É um universo da Marvel nos quadrinhos que... A gente nunca ouviu falar. Eu nunca ouviu falar essa parte dos monstros, dos vampiros, dos lobisomem, né? É, eu... Assim, não é... Não é porque não é... Assim, vamos lá. A Marvel, ela já não tem... Não trabalha tanto com heróis mainstream. Verdade. Que ela transformou em mainstream, tipo, Homem de Ferro, essa galera assim. Aham. E agora ela tá pegando, tipo assim, o... Sei lá, o Esquadrão Suicida dela, sabe? Tipo assim, a galera C, D... Série Z. É, e trazendo pra cá, né? Então, quando começou o negócio lá, o especial, que aí eles falam... Eles já mostram os Vingadores logo no início. Aham. E aí ele fala assim, ah, beleza. Beleza, entendi que você já quer botar isso aqui, tipo, no mesmo universo. Isso. E aí ele fala assim, por quê? Eu falo assim, pô, essa porra vai ser um, sei lá, um multiverso, não sei o quê, sabe? Isso, uma coisa que não tá no universo meia, um meia, que é o universo... É, exato. Aí ele vai e fala assim, não, então, mas no submundo, né? Ele fala uma coisa, tipo, no submundo, eu falei, ah... E eu achei, mano, eu achei bem legal, assim, vou te falar, eu achei o formato legal, sabe? Essa coisa de ser, tipo, num lugar fechado, tem ali o labirinto, que é um cenáriozinho maior até, mas volta depois pra aquela sala ali que começa o filme, né? Isso. O filme, o média, né? Isso. Eu achei muito legal, achei o visual maneiro, achei os atores legais, achei tudo maneiro. E me surpreendeu algumas coisas, tipo, coisa de violência, sabe? A ação que teve no negócio... Porque pra ser preto e branco, tu vê que eles conseguiram se virar ali, né? E botar um pouquinho mais de sangue. Exato, só um líquido, né? Tipo, um líquido preto, assim. Pô, tem a mina lá que eu tô tomando uma espada, né? Porra, um facão no meio da cabeça. É, o próprio lobisomem, uma hora que ele puxa, assim, faz, tipo, sabe? Joga o sangue, assim. É foda. Eu curti bastante, inclusive, a direção do Jaquino, acho que me surpreendeu. Pois é, acho que isso é o mais... Pô, o legal é que ele dirigiu e ele fez a trilha, né? Acho que você vai reparar dos sonhos, assim, né? Exato. Pra quem gosta do bagulho. Eu não sabia que o Jaquino tinha interesse de dirigir e tal. Também não. E, cara, eu acho até que ele faz um bom trabalho, né? Tipo, aquela sequência do lobisomem, quando ele se transforma ali, ele atacando os caras. É maneiro, cara, ele faz uma coisa que nem ele, né? O cinematógrafo também ali, né? O galera ajudando a iluminação, né? Fazendo aquele piscando ali. É tipo aquela luz boate, né? E você mal vê ele, né? Você mal vê ele atuando ali, ele brinca muito com a coisa da sombra e tal. Eu acho, cara, realmente... Eu tô misturando aqui, óbvio, que isso é muito coisa do cinematógrafo também, de como fazer certos frames. Mas eu acho que enquanto direção ali, ele não... Eu acho que ele até foge do arroz com feijão, sabe? Acho que ele faz uma paradinha até um pouquinho além, sabe? O que eu te falei, né? Cara, eu acho que só... Eu achei ok, cara, o lobisomem na meia-noite, assim. Eu acho que ele... Aí eu fiquei falando, o que eu não achei ok? Eu só achei a história sem graça, assim. Fico bem sincero. Eu não consigo ter outra definição, sabe? Aham, sim. Achei meio insusto, sabe? Sim, sim, sim. É, isso eu acho também que tem um pouco, assim, sabe? Eu senti falta de ter uma coisa a mais. Mas depois eu fiquei pensando, mano, é muito melhor que fosse isso aqui, 54 minutos, né? Que tem, do que se eles fizeram... Imagina se eles faziam uma série de oito episódios pra contar uma história dessa, entendeu? Tipo, aí vai dividir em 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, pra contar... É uma coisa que a gente vem reclamando. Como formato novo, é excelente. Pois é. Mas talvez seja, tipo assim, o primeiro, tá experimentando, entendeu? Então eu acho que a gente vai ver com o James Gunn, porque o James Gunn tem mais bagagem. Então o que ele vai trazer ali... E ele também deve ter escrito, né? Ah, o problema é se ele escreveu o roteiro dos três Guardiões, óbvio que ele escreveu desse. Então a gente deve ver um refino, assim, mas... E esse... Vale falar que esse do Guardiões, ele é quase um prequel para o Guardiões 3, né? Isso, é. Então você meio que tem que ver, assim. Vai ser uma coisa leve, divertida, mas a gente vai ver... A gente vai ter que entender por que ele é fundamental como um prequel do filme 3, né? Ele deve dar o set para a história, entendeu? Pode ser. Ele deve sair dali... Tá, pode ser onde o filme começar, né? Pois é. Será que ele vai amarrar com o Thor também? De onde os Guardiões... Pode ser. Porque os Guardiões estavam procurando, vendo aqueles sinais lá, né? Pode ser, pode ser. E aí, vamos ver. De repente ele pode ignorar aquilo ali, só com uma linha ele diz, ah, é. Tudo controla nada. Porque no set do Lego, né, que saiu, eles estão realmente, tipo... No set do quê? Do Lego? Do Lego, do Guardiões. Saiu uma imagem, né? Do especial de Natal? É. Ah, e como é que era? Eles estão, tipo, fazendo uma ceia de Natal. Realmente estão organizando uma parada de Natal, assim. Mano, isso vai ser muito maneiro. Vai, vai. E quando... Sai em dezembro? Sei lá. Pô, isso vai ser muito legal de ver. É, esse ano. É dezembro, acho que sim. Não, é esse ano, mas eu não sei se ele sai no Natal, sabe? Ah, sim. Acho que sai perto do Natal. Ué, isso é maravilhoso. Eu acho que, assim, o lance da duração do Médio Metragional, acho que é um formato legal, novo para a Marvel. Tipo, às vezes não tem... Tipo, nem tudo precisa ser um filme, eu acho. Sim, total. Sabe? Eu não quero aqui, obviamente, atacar uma produção que a gente não viu, mas tipo, o Echo, ou o Agatha, Covenant of Chaos, sabe? Tipo, será que precisa ser uma série? Entende? Cara, o Agatha podia... A gente tem que ver, a gente tem que ver primeiro se, né, se vai que a gente queima a nossa língua lá e é maneiro pra caramba. Ó, não achei a data, mas é dezembro desse ano. É dezembro? E aparentemente vai ter 40 minutos de duração. É, é a mesma coisa, sabe? É. Eu acho que só, no caso, eu te falei, essa coisa da história foi um pouco insossa, assim, não por questão de, ah, tinha que ser mais longe, tinha que ser mais viajado. Eu não, acho que ela... Eu não sei, eu achei muito desinteressante. Ele, ah, eles estão caçando, mas na verdade é uma armadilha pra caçar o lobisomem. É, e aquela parada tu discordou de mim, mas eu, mano, e quando a gente conversou eu tinha assistido só 20 minutos, eu acabei pegando sono, aí depois eu vi tudo. Mano, eu acho que se você vai fazer uma parada antiga, que era a ideia de fazer como se fosse um filme dos anos 30, lá da Universal, Monge Universal, eu acho que ele podia ter ido muito mais, brother. Tipo, eu até falei pra... Eu tava falando com vocês. Eu acho que tem uma hora ali que ele só aparece e coloca um filtro ali, preto e branco, mas a imagem continua um 4K absurdo, assim, sabe? E mesmo em linguagem de câmera mesmo, é muito moderno, sabe? Eu falei assim, também, eu falei, será que eles três fizessem uma coisa muito antiga, o público ia recamar? Igual foi no WandaVision, nos episódios... Exato. De séries antigas? Eu acho, inclusive. Eu acho, porque, tipo, você vê que ele tem esse cuidado de botar um grão ali na imagem, no preto e branco e tal. E, às vezes, é um queimado, assim, né? É, e até o som, tipo, eu assisti com fone... Não sei se tu assistiu de fone também. Não, não sei. Eu assisti de fone e você sente, tipo, um... Que nem o WandaVision. Tipo um craqueladinho. É, e aquela coisa que parece que tá gravando com microfone antigo, sabe? Mono. É, de você ter um pouquinho daquilo. Mas, realmente, tipo, assim, até o efeito especial do Homem Coisa, sabe? Ele podia ter sido prático, mais prático. Sempre sendo prático. É, pra parecer uma coisa assim. E eles fizeram, né? Você vê foto do bicho, né? No set e tal. Porque no final, quando tá colorido já... Eu não entendi. Tu entendeu porque que ele fica colorido naquele final? Eu não entendi. Parece, tipo, uma coisa tipo WandaVision, assim, realmente, né? É. Que, por causa daquela magia ali, ela transformou em colorido. É, eu achei... Isso foi para parar também. Terminou, ele virou colorido. A imagem fica absurda de linda. Eu fiquei assim, mano... Falar em absurdo de linda, eu tava revendo o Pantera Negra. Mano. Aí eu tava vendo o Pantera Negra e, tipo, no 4K, né, o efeito pericial sobressalta, né? O CGI e tal. É, verdade. E aí, quando eu tava assistindo na escola esses dias, que era Blu-ray normal... É. Porra, você não vê a quantidade de defeito que você vê no 4K do Disney Plus. É muito doido isso. Caraca, e a gente às vezes acha que não faz diferença, né? Pois é. É foda. Mas eu achei muito foda. Tipo, o visual do lobisomem eu achei legal. Uhum. Sabe? Porque você vê maquiagem, você vê o cara por trás ali. Não, muito legal. E eu achei o visual do Homem Coisa lá muito legal. Maneiro também. Isso foi uma coisa que... Pede. Infelizmente, vazou antes, né, que ele ia aparecer. Aham. Eu achei que ele foi só um easter egg quando não aparece no trailer, assim. Sim. Mas, porra, que foi uma surpresa bacana. Ele tá ali, o visual dele, você ter... Mano, a Marvel deu a volta na Universal e vai estar criando o universo monstro dela, entendeu? O Dark e o universo dela, pô. Ué, e isso que vai acontecer, porque você... Dos Filhos da Meia-Noite, você tem o Blade, que vai... Agora que foi adiado, né? Isso. Em um ano pro lançamento. Mas tem o Blade, tem o Cavaleiro Negro lá, do Kit Harington, do Eternos, que o Blade tá na cena pós-créditos lá com ele. Demolidor... Demolidor, acho que tá... É... Cavaleiro da Lua. É... Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua. E o Morbius, que obviamente tá na Sony. É. Mas aí você tem, mas você substitui... E tem o jogo agora que vai sair do Filhos da Meia-Noite, né? É verdade. Então é legal que... Nesse jogo tem o Wolverine, por exemplo. Então... Isso aqui você vai substituindo, né? Você vai... Você bota o Lobisomem, você bota o... O Ted lá, você bota o... É... O que mais? Você pode botar até a Agatha, mano. É... Então, você não tá enganado. No jogo tem a Agatha. Não é? No jogo é a Agatha, tem a Agatha, o Wolverine, o Motocanio Fantasma... Aí eu não vou lembrar mais quem tá. E tá faltando, tipo, pra completar o Dark Universe, tá faltando só um Homem Invisível. Caraca. Que eu nem sei se a Marvel deve ter. Se tem, deve ter, né? Porque não tem... Bota um mutante, porra, Invisível ali, porra. Os caras fizeram a porra toda. Eu acho que, mano... O lance aí é realmente... Eu acho que nesse caso do Lobisomem na Noite, assim... É... Pra mim me surpreende o Gabriel Garcia Bernal tá no negócio da Marvel, sabe? Eu nem tinha me ligado, eu não lembrava que era ele. Porque eu lembro que o Kevin Fagg anuncia isso em 2020, né? Isso, que ele é... Naquela apresentação pros investidores. Mas eu não lembrava, sumiu da minha cabeça que seria ele. E aí, quando tu vê ele lá na Marvel, eu falo... Mano, caraca, é todo mundo lá na Marvel. E atores bons, grandes, gabaritados. Os caras que fazem coisas artísticas, entre aspas. Porra, eu tava vendo uma cena esses dias, lá no curso também, do Spotlight. Aí é uma discussão entre... Aí é uma discussão... O Spotlight, o filme? O filme, é. Ah, ganhou o Oscar aí em 2016, não é? Isso, era pra falar sobre conflito na cena e tal. Como você descrever conflito e tal. E aí, porra, na cena... Aí tá voando, hein? Aí tá voando, hein? E aí tá lá na cena. O Michael Keaton, a Rachel McAdams e o Mark Ruffalo. É uma cena com os três... Caralho, os três tão na... Os três tão na Marvel. E aí, tipo assim, mano, se você pegar vários filmes hoje em dia, você tem todo mundo. Aí você começa a ter... O Gael Garcia Bernal, você começa a expandir. Você vai ter o... O Tenoch Huerta agora no Pantera. Ah, mas ele é... Porra, não sei nem de carreira, mas tipo, porra, você pegar... Mas mesmo assim, se daqui a algum tempo... Se ele estourar no Pantera Negra 2, daqui a algum tempo ele... Ficar famosão assim, porra, é mais um que já passou por lá, entendeu? Mais um. Mas se você olhar, a gente teve... Pô, desde o Jeff Bridges no primeiro Homem de Ferro. É, o Robert Redford. Não, o Robert Redford, porra, quando ele aparece, eu falei... Mano, quando eu vi o poster dele, o trailer do Soldado Invernal, eu falei... Nossa, esse cara tá fazendo um filme da Marvel. E foi um cara que voltou, né? Voltou no Ultimato. E mesmo depois falando que não ia mais fazer... Já tinha aposentado como ator. Isso. E o cara voltou. Isso é muito foda. Michael Douglas. Porra. Michelle Pfeiffer, sabe? Vai ter Bill Murray agora no... Não sei se vai ter, né? Bill Murray tá meio cagado de pau aí, não. É, capaz. Será que vão cancelar ele no filme? Então, ele já apaga ele. É, porque ele apareceu, né? Nos trailers que foram exibidos na Comic Con. E agora na D23 ele aparece. Mas... Vai saber, né? Vai saber também. Ah, a menina aí, a irmã dela, Letitia Wright também... Porra, tá aí pra virar pra terra. Mais cancelada que tudo e vai continuar, né? Os caras tão limpando a barra dela. É isso, tá bom. É isso, é isso. Nota pra lobisomem na noite. Eu dou três. Achei ok. Acho legal, dá pra ver. Dá pra ver maneiro, mas também se tu não ver não faz diferença. Eu dou quatro. Quatro? É, porque eu gostei mais que tu... É, não, pra manter. Eu gostei mais. Eu achei bem legal. Tipo, eu achei que é uma coisa que se daqui a um... Dois anos eles quiserem fazer uma outra história dele, entendeu? Tipo, eu acho maneiro ter. Ah, saquei. Entendeu? De você ter outras histórias dele pra contar. Sei lá, ele com o Ted encontrando um outro... Um outro monstro. Vai ser legal. Podia ter mostrado, né? The Werewolf Will Return no final. Pois é. Nem vi se tem no final dos testes. Porque os caras já... Mano, o Caifá vai falar assim... Sério mesmo? Foi igual o cara que virou o meu Ricardo? Pô, tem que ter um cinema de Chihook. Só pode ter um... Eu vi. O Gui fala assim... Sério mesmo, mano? Mas eu acho foda... 20 anos de curso? Eu acho foda a experimentação, mano. A experimentação dos caras eu acho foda. A gente vai falar mais aqui depois do Chihook também. Mas eu acho que, tipo... Você pegar a Marvel, gastar uma grana pra fazer um média... Aham. De terror, entre aspas, né? Sobre um lobisomem. Sobre um monstro do pântano, entendeu? Doideira. E você lança ali no teu serviço e vai lá, mano. E aí, de repente, ali... Isso é uma história super concentradinha. Talvez nem gasta muito dinheiro. Pois é. Alimento de... Mano, é foda, cara. Você vê como o Disney Plus em dois anos aí... Bicho, hoje, quando eu tava... Bicho de conteúdo... Tava lá no... Aliás, eu cancelei minha Netflix, tá? Ah, é? Cancelei por enquanto. E mais Disney Plus não cancele. Vai fazer o pacote com propaganda que eles anunciaram hoje. Eu nem vi quanto é o valor da igreja. Você viu que tem algumas coisas que não vão estar nesse pacote? Ah, então, além de ter propaganda, vai ser filtrado. Aham. Ih, rapaz. Mas eu... Mano, você não tá aguentando propaganda no YouTube, desculpa te contar. Você não tá aguentando propaganda no YouTube. Já tá me irritando profundamente. É o filme que toda hora passa a porra da propaganda no YouTube. Deus me livre. Não aguento mais. Eu não me lembro. Ah, é o Smile, eu acho. Mano, eu vou te falar. Eu não tenho problema com propaganda. Lembra na época de Antena Parabólica? Aham. Que a grande lance era que quando eu tava no comercial ficava a tela preta. Preta. Eu achava uma merda. Você dormia. Por que você tá olhando pra tela preta? Se eu estivesse vendo a tela quente, eu dormia. Pô, pelo amor de Deus. Eu tenho problema com propaganda. O que me mata é ver a mesma propaganda. Ah. Um milhão de vezes. Bicho. Caraca. Cara. Isso me acaba comigo. Mas fala. Não, que eu postei até no Instagram que eu tava assistindo Pantera Negra, né? Que eu botei lá. Porque o pessoal do curso tava apresentando um trabalho e aí eles tinham que falar sobre Pantera Negra. Aham. E aí como já era um filme de herói, depois eles tinham que fazer o Jornada do Herói de um outro herói da Marvel. Certo. E aí fizeram do primeiro Homem de Ferro. Olha aí. Caralho, mano. Aí você vê umas paradas do tipo assim... Aí eles colocaram lá de ligação. De você... Porra. A gente hoje pra gente falar de Vingadores é uma coisa banal. Aham. Aí você tem lá a parada toda sendo colocada no primeiro Homem de Ferro. Tipo de easter egg, você diz? É. E tipo, cara, o Dez Anéis, entendeu? Tipo, eu tava... Tava lá. Assim, eu lembro, mas você apaga da sua cabeça que tava lá. Tava lá. E o bagulho tava lá e você pega e usa agora. Então esse lobisomem aí, mano, se daqui a uns quatro anos eles quiserem fazer, ele vai voltar, entendeu? O foda é que vira uma caixa de ferramenta com muita ferramenta, né? A hora que você precisa... Opa, o que é que tem? Tem aquela ali que foi introduzido? Pá, 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 pá. Aí você imagina o contrato que deve fazer com o Gael Garcia Bernal da vida. Olha, você vai fazer esse especial aqui, mas se a gente quiser fazer mais não sei quantas produções, você tem que participar. Mas é a história que você ouviu do Chris Evans. Tava lá na entrevista com ele que ele falando, né? Na época que ele assinou pra Marvel, o que deixou ele mais aflito era assinar pra seis filmes. É. Quando ele fez o primeiro Capitão América. Então você vê como o cara tem que apostar. Tem que saber muito que aquele ator vai dar certo. Aham. Porque ele assinou pra seis filmes, que era logo três Capitães América, Capitães América e três Vingadores. Isso. E aí eu não sei como é que eles resolveram quando o Vingador foi dividido o último, né? Que não era, né? Ah, pode crer, né? Então, mas inicialmente era seis. Então você imagina, mas eu acho que é igual a coisa agora da Nathalie Portman com Thor também, sabe? Eu acho que ela só voltou a fazer esse filme porque eram três filmes, tá ligado? Ah, sim. No contrato dela, sabe? Será? Às vezes também volta a fazer nada. Às vezes, pô, gosta da galera, entendeu? Tipo... É, faz aquele filme pro filho, né? É, ou faz o filme pra ganhar uma graninha também, né? Sim. Pra trazer ela de volta, ela deve ter recebido uma grana boa. Ah, não. Pô, ela deve ser o segundo nome no call sheet, que eles chamam, né? Deve ser. O Christian Emson foi o primeiro, então ele ganha mais. Nathalie Portman deve ser a segunda logo, oscarizada, mas não tem como. Ela ou o Christian Bale deve ter a mesma coisa ali, né? É verdade. É, eles devem ficar no mesmo patamar, né? É, mas enfim. Alexandre, bom, a gente já sabe qual o tema, mas tem que só manter aqui o padrão. Sobre o que é que a gente vai falar essa semana no Cinebo? Vamos falar aí sobre a série polêmica, a série que ninguém gosta, a série que muita gente gosta. Eu me surpreendi, inclusive, com quanto a gente tá... Muita gente gosta dessa série também. Agora, né? É. Agora, né? Agora, agora. Agora é fácil gostar. Você vê que o like subiu, né? O número de likes nos posts, eles começaram a subir. É, igual a gente fala sobre as eleições. Hoje em dia é fácil, né? Pois é. Apoiar quem tá, né? Vamos falar de Chihouk. Não é do Lula hoje, é só do Chihouk. Mulher Hulk. Defensora de heróis. Mulher Hulk. Porque eu fico vendo o Disney Plus aqui, né? E aí tá em inglês sempre. Outro dia, eu não sei porquê, a legenda do meu Disney Plus tava em português. E aí apareceu, mano. Do nada apareceu Mulher Hulk, Defensora de... Eu falei, mano, esse é o nome? Eu não lembrava. Eu não sabia que o nome era Defensora de Heróis. Mulher Hulk. Porque aqui é só, tipo... A tourney L. É. É tipo, advogado em ação, né? Advogado em ação, exato. Exato. Mas é Chihouk ou Mulher Hulk? Como você prefere? Eu gosto mais de Chihouk, acho mais legal. Porque é mais curtinho. É. Chihouk. Acho que Mulher Hulk é meio esquisito, né? Sabe? Sendo que Chihouk é exatamente a melhor palavra, mas... É, mas eu acho que... É porque é sonoro, eu acho. Tipo He-Man. É. Né? Ele tem uma sonoridade, né? É que He-Man é foda, né? Tipo, seria... Ele homem. Ele homem, é. Mas tem uma sonoridade legal. Sim. Enfim. Vamos falar então aqui sobre os nove episódios de Chihouk com spoilers, obviamente. Então se você não viu a série ainda, pelo amor de Deus, tá lá no Disney Plus inteirinha pra você acompanhar. Eu acho que é uma maneira ótima de você ver a série do começo ao fim, sabe? Sem esperar toda semana pra galera que é mais afobada, que não sabe mais o que que é isso, né? Enfim. Tá lá no Disney Plus, a gente vai falar aqui sobre a série. Então se você não quiser tomar spoiler, dá uma pausinha, ouve lá, depois você volta. Lembrando, se quiser falar com a gente, a gente tá no feedback, arroba cinemopodcast.com, nosso e-mail. Pode mandar sua mensagem que a gente vai ter o maior prazer de ler aqui no programa. E cinemopodcast no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde você consumiu cinemou. Cara, certifica de você se inscrever aí no nosso podcast pra você não perder as próximas edições, pra você ser notificado quando sair uma edição nova. A gente tá toda sexta-feira aqui falando não só sobre cinema, mas a gente fala sobre TV também. A gente tá abrindo um pouco mais o nosso range de Marvel. Então a gente fala desde... Cobrando tudo. Desde o Viva Negra, né? Desde o Viva Negra. Não, desde o WandaVision. É, então, a gente tá... Fase 4, a gente tá cobrindo tudo. Tudo. Tá falando exatamente... É, até desses... A gente só não falou do Ime Groot, né? Do Eu Sou o Groot. É, ainda não. Da animação, mas até que foi uma hora. Uma hora a gente fala. Uma hora a gente fala. Tu nem viu, né? Tu viu? Não. E é muito doido, né? Que eu vi lá na linha temporal da Marvel. Aham. O primeiro episódio é tipo... Depois do Guardiões da Galáxia, o primeiro, né? Do Eu Sou o Groot? Ele botou na timeline? Botou. Tá na timeline. É, cara, não. Tem que ver. Meu Deus, eu não... Cara, eu vi assim, ignorando que ele tava dentro de alguma timeline. Eu só vi o episódio. Não, tá dentro. Que doideira, cara. Tá dentro. Olha só. E a gente falou do Arif no papinho, né? A gente não fez programa por... A gente não fez programa do Arif, exatamente. Que não precisa. Não precisa, exato. Mas a gente falou de tudo. Isso que importa. Rapidinho, a telinha ali apagou. Tá no problema? Não. Não tem problema. Ele só apaga ali, mas eu vi o Finder, mas aqui tá gravando. Eu tava me olhando ali, agora não posso me olhar mais. Olha só, lembrando também que a gente tem um Catarse, se você quiser apoiar o nosso trabalho, apoiar que a gente continue aqui fazendo o nosso, esse projeto. Como você viu, o Cinema, um podcast independente. Dois caras aqui fazendo, falando sobre cinema. Eu sei que muitos de vocês aí adoram o nosso programa. Não perdem uma edição. E é tipo assim, a gente fala e às vezes parece que é paisagem. Mas, cara, se você puder realmente contribuir, nem que seja só de uma vez só, entendeu? Porque o Catarse permite isso. Se você não quiser que você seja descontado todo mês, não tem problema nenhum. Você pode fazer só de uma vez. Exato. Só vai dar aquela moedinha ali, aquela caixinha ali e acabou. Caixinha do mês. É aí, cara, é isso, mano. Tudo que você vê aqui de equipamento e tal, foi comprado e investido com grana que veio do Cinema, ou seja, quando a gente teve anunciante, ou seja, da galera do Catarse. É sempre dessa forma, cara. Não tem mistério das contas do Cinema. É isso aí. Aqui não tem caixa dois. Não, aqui é... Como é que é aquele? Portal da... Portal da transparência. Portal da transparência, entendeu? É isso aí. E você que tá ouvindo aí também, compartilha essa porra. Manda pros amigos, manda no grupo. Para de mandar coisa de eleição. Chega, né? O papel da eleição é teu papel no dia 30 e lá votar. Chega, né? Manda o Cinema pro teu amigo. Fala assim, aí, para, para de discutir. Vamos parar de discutir. Vamos ouvir sobre o Chihook. É. E mandar, aí começa outra discussão. Pois é, exato. Inclusive, no YouTube é legal que você... Eu não sei se muita gente sabe disso, né? Quando você vai mandar o link, você vai naquela botãozinho de compartilhar do YouTube, você tem como marcar para ele compartilhar a partir de 1x minuto. Ah, sim, sim, sim. Então, não é falar assim, você manda o link e fala, mano, pula para o minuto 20. Não, você pode botar no minuto 20 e 52 e manda... Óbvio que esse cara fala a partir daqui. Ouve daquele trecho ali, entendeu? Tu viu que teve outro dia um cara comentou no YouTube? Porque sempre tem alguém que comenta assim, o papo começa aos 35 minutos. Tudo bem, não tem problema, mano. Aí, outro dia, o cara comentou assim, tipo, a tua frase. Alexandre, o que vamos falar hoje? E aí, o tempo, o minuto. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Muito foda, muito foda, muito foda. A gente pode botar de capítulo, né? Mas aí é mais trabalho ainda, né? Botar o quebradinho. Aí não dá. Calma, um dia. É, é porque o capítulo é legal no YouTube porque ele aparece nas buscas do Google. Ah, é? É. Então, por isso que ele é importante fazer, entendeu? Eu vejo lá quando o Casimiro tá assistindo os vídeos do... É do Enes, eu acho. Aquele das casas. Aí tem, né? Tipo... Cada cômodo, né? Lado de fora. Tipo, quarto principal, não sei o que, assim. É. E é tudo o jeito que eles estão fazendo aí pra competir com essa loucura de consumo. Porque você vê que o YouTube tem não só o capítulo hoje, mas ele tem a coisa, já viu? O gráfico de audiência. Sim. Né? Você põe ali pra ver qual o momento que a galera tá falando mais. Doideira isso, cara. É doida. É. Mas o futuro é isso, cara. E filme vai virar isso também. Vou apostar. A gente vai dar no cinema, vai ser, ah, não quero ver isso, não. Vai, vai. Vai ser uma coisa, mano, totalmente fragmentada o consumo, cara. Vai ser doideira, cara. Quando chegar no Avatar 6, 5, sei lá, quando o James Cameron lançar. Tá o James Cameron fazendo um filme de 4 horas. Não, vai ser o James Cameron. Cada um vai ter o seu óculos, ele vai ver o filme que você quiser. Vai ter gente saindo no meio, vai, acabou. Beio foda, né? Vem 2x. Olha, Alexandre, vamos falar... Chihook, cara. Essa série que... Deu o que falar, por falta de termo melhor. Eu acho que assim... Babadeira. A gente falou semana passada sobre como essa fase 4 da Marvel aí tá sendo... Tá gerando, né? Tá deixando a galera nervosa. E eu acho que nesse ano, principalmente por conta de você ter só esses heróis novos sendo introduzidos na TV, todas as séries geraram polêmica. Sim. Gente enchendo o saco. Sim. Todas. Todas, todas. Mas os filmes também, não tem como, né? Os filmes também aconteceu. Eu acho que mais do que 2021, eu acho que foi bem suave. Tipo, Shang-Chi, Ilva Negra. É, porque... Mas também foram aquelas coisas, né? Tipo, Falcão, Soldado Invernal, a galera não falou tanto, né? Então, tipo... E era meio mais do mesmo, né? Era meio... É, eu acho que o único filme que... Desmembramento do que veio antes. É, o único filme que, entre aspas, gerou mais ruído foi o Eternos. É, mas pouco também. Foi meio pouco, porque pouca gente viu, né? É, exato. Aí depois Homem-Aranha, que foi aquela coisa mais catástrofe, todo mundo curtiu. Aí chegou 2022, virou... Todo mundo odeia Marvel. É. Todo mundo odeia Marvel, Marvel é uma merda, quem vê Marvel é ridículo, tem a vergonha. Só tem lacração. Só tem lacração. Porra, igual, eu te falei do Lobisomem. Se fosse o Lobisomem do Paulo Silvino, Lobisomem do Paulo Silvino... Caralho, eu rebotei quando você mandou aquela foto, cara. Do Zorra Total, eu tinha gostado. Porque eu só gosto que tem lacração em agenda globalista, whatever. Enfim, mas... Jorge Soros. Exato. Cavaleiro da Lua. Porra, a galera encheu o saco CGI. Ai, o Conchul ridículo, ai, que coisa chata, blá, 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 né? Miss Marvel. Acho que o Miss Marvel rendeu até menos, porque eu acho que a galera... É, tipo, a galera falou assim, ah, é de criança. É de criança, é, que fé com leite. Chihook, não tem que dizer. Thor, Amor e Trovão. Também. Fim do Mundo. Doutor Estranho. Doutor Estranho também, menos que o Thor, mas Doutor Estranho também rendeu, a galera reclamou pra cá. Foi, não, é o filme ruim. A cena da... Bom, eu já vi alguém falando mesmo que... Que a cena das notas musicais é a pior cena do MCU. Meu Deus do céu. Entendeu? Tipo, a pessoa não entendeu o que viu. Não, tipo assim, você quase pega uma coletânea e fala, deixa eu te mostrar as piores cenas. Porra. Que aí você me disse, realmente, essa é a pior cena. Mas enfim, o Chihook, cara, era uma série que eu tava... Pantera Negra ainda aí. Mano, se aconteceu... Ah não, e tem isso não, Pantera Negra, a divulgação do Namor, essas coisas, a galera também me desceu o pau no visual. Exato, exato. Ai, Carnaval. Mano, eu te falei, quando eu vejo Nerdola falando sobre... Enchendo o saco com o visual do Namor... Ah, ok, faz parte. É Nerdola. Quando eu vi gente que... Mano, gabarito, histórico, que sabe sobre cinema... Eu falei assim, porra, desculpa, cara. Que decepção, você pode mais. Eu te falei, né, dei logo, dei logo, li o unfollow. Não, eu também falo logo depois, falo logo depois. E um cara, até botou no meu tweet, quando eu comentei isso, falando assim, cara, é muito triste porque é sempre diminuir uma cultura que não seja a padrão, entendeu? Exatamente. O que é de fora, sempre ridículo, né, sempre escroto, é sempre zolado. E o pior é que a galera vive pedindo isso, né, ela vive falando assim, que ai, não aguento mais essa cultura americanizada, essa coisa de todo filme americano ser a mesma coisa e tal. Quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente, ou tenta introduzir um subtexto, alguma coisa assim, ah, é palhaçada, ah, é carnaval, ah, é lacração. Então, mano, você tá reclamando, você tá reclamando só pra você participar da fofoquinha. É verdade. Entendeu? Exatamente. Ou você tá reclamando também pra ficar dentro do hype da reclamação. É, tipo, pra não... não... é como é que eu vou dizer? Pra tá ali, tipo, o cara... sabe quando você tá em um grupo de pessoas e a pessoa tá falando a mesma coisa, você fala só pra... Não gerar um ruído, só pra não... você não quer o conflito naquele momento. Exato, exato. Eu acho que acontece muito isso, sabe? E no caso do She-Hulk, cara, era uma série que eu já tava muito interessado quando eles anunciaram, porque é uma personagem... eu conheço zero da She-Hulk. Zero, 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 zero. A primeira coisa que me chamou a atenção foi, mano, como é que os caras vão fazer uma série com uma personagem de CGI, porque, bicho, beleza, você vê até o caso do dragão agora. Os dragões não aparecem tanto assim. Não. Vários episódios não tem dragão, porra. Ou é só a cabeça, né? Tipo, aí você vê aquela extensão borrada que eles fazem. Na sombra, no escuro, né? É isso. Canés do poder, de poder, mas, porra, é um orçamento de 800 milhões pra fazer as duas temporadas, eu acho. Exato. Porra, é proibitivo. Então, eu falei, como é que vai ser isso? E, bicho, eu vou te falar com todo o maior prazer, Alexandre. Cara, olhando esses nove episódios, cara, que série maneira, cara. Sim. Que série maneira. Eu já te falei isso antes. Pra mim, o atestado, e isso vale pra todo mundo, não adianta. Você não consegue ignorar a sua voz interior. Aham. Se você não tem aquele ímpeto de ver o episódio, de ver a parada, se você... Ih, não tive tempo. Ih, não rolou. É porque não tá pegando. Aham. Entendeu? Porque quando tu tá curtindo maneiro... Tu vai lá, corre atrás. Tu vai. Tipo o Endor. O Endor eu tô achando foda. Mas... Não, é uma parada que eu vejo com urgência. Acho que até a série também, ela não pede essa urgência. É, sim. O Sandman foi outro. Eu vi cinco episódios e achei foda. Mas num... Eu vi num... Mano, quase tomando um vinho ali. Devagarzinho. Devagarzinho. O She-Hook, brother, é uma série da Marvel que, sei lá, desde qual foi a última, que eu não... Essa eu ficava meia noite pra ver o episódio. Mas demorou também, né? Pra você... Tipo assim, pra você entrar nesse hype. Então, demorou pra mim três episódios, né? Eu achei os três meus episódios ruins da série. Não, mas não assim, terríveis. Mas eu acho que... Tipo, acho que faltou... Não tem como... A gente tem que falar um pouco do CGI da produção. Eu sinto que ou faltou tempo... Eu diria que faltou tempo. E não dinheiro. Faltou tempo de entregar os plates com o CGI da She-Hook. Saca? Porque, por exemplo, a cena do episódio final... Pô, tá foda. Tá foda o CGI ali. Todos. E tem muitas cenas que já estavam nos primeiros teasers dela. Sim. Então, é capaz de... Essa é uma parada que eles já estão trabalhando há muito tempo, sabe? É, a própria cena dela de vestido de gala... Ela tá no primeiro trailer lá, se eu não me engano. É, e ela com aquela do casamento também, tá com aquela parecinha. Tá desde o primeiro. Então, assim, eu não entendo... A gente não tem como saber, né? Qual foi a questão da organização ali. Porque faria muito mais sentido você focar no começo e no final. Exato. E o meio se balear... Entendeu? Já conquistou. É... E eu acho que é isso. Aí me parece que a série, a montagem lá, eles tiveram que começar a cortar, pô, da coisa porque não tava pronto. Não tava pronto. Tipo, ó, a gente tem esse take da She-Hook aqui que dura 5 segundos. Correria, eu consigo entregar 3 segundos. É. E aí você pode falar, pô, Ricardo, 2 segundos, 3 segundos, que bobeira. Bicho, se você vai estudar edição, tem inclusive um... Acho que é um áudio comentário do James Cameron, o Exterminador 2, que acho que a Fox tava reclamando que o filme tava muito longo. E aí eles decidiram cortar, acho que, um segundo de cada take. Foi uma coisa assim, alguma coisa dessa. Milimétrica. E ele falou que o filme ficou bizarro. É. Ficou bizarro. Porque tem coisa que, tipo, é um refino que, bicho, quem não pega, não vai pegar. Sim. Mas é uma parada igual de música, assim, sabe? O cara vê um... Não é coisa que tu não... Aquele picote... É. Não, e assim, se você pegar as animações da Disney, que são em CGI todas hoje em dia, né, Pixar, Disney e tal, os caras, eles fazem dois segundos por semana, se eu não me engano. Mano. Dois segundos por semana? Você pensa isso, né? Tipo, o trabalho que dá. Então, eu acho que o She-Hulk, o início... Você vê que ela tem... Que tem um cuidado maior no primeiro episódio, né? Que aí, o primeiro episódio, você tem ela contra o Hulk. E pra mim... É verdade. Eu acho que o dois é pior, né? Quando ela entra no estúdio. É. É, porque, tipo assim, você vê ali, tem aquele cuidado, mas também você tem um ambiente inteiro de CGI. Sabe? Então, você tem ali o... Peraí que eu tô pegando o carregador no computador. Peraí que eu levantei. Mas fala aí, não. Não, você tem o ambiente todo. Você tem o cenário é CGI, o Hulk é CGI e ela é CGI. Então, tipo, não salta os olhos também. É verdade. Entendeu? Mas eu ainda acho o primeiro episódio, pra mim, o mais desinteressante. Porque eu não acho... O mais desinteressante? É. É mesmo? Pra mim, a jornada ali não era interessante. Quando vai chegando mais pro final, que ela começa a... Como é que se diz? A combater mais ele, né? Ser mais combativa com o que ele tá falando. E aí você já começa a entrar nos temas da série. Eu acho que ele melhora. Mas antes, aquela coisa assim, ah, vamos treinar. E os dois saem na porrada. Tipo, isso pra mim não tava... Não era interessante, sabe? Me parece que eles queriam se livrar logo disso, né? É. Tipo, a série que eles queriam fazer era a partir do episódio 2. Exato. Mas você precisa colocar o Hulk. Você precisa fazer a ligação com ela, não sei o quê. Será que não dava pra ser uma montagem aquilo ali? Tipo, a gente tem o Homem-Aranha. Se bem que eu achei o Hulk é uma personagem zerada, né? Pois é. E o Homem-Aranha lá, o Tom Holland, ele não explica. Lá, de novo. Mas eu acho que é por isso, até por eles terem lançado dois juntos. Ah, verdade, né? Entendeu? Pode ser isso, né? É como se você lançasse um prólogo e começasse a série. É verdade. Porque realmente... Até que se você pensar a série com nove episódios, é difícil a gente ver com nove episódios, sabe? Eles tiveram que colocar algum episódio a mais aí nessa história. Pra que exatamente? Porque costuma ser... Geralmente são oito. É. E você entrega uma série com nove. Nove é um número meio estranho, né? É um número esquisito, né? É porque esse formato de sitcom foi um bagulho que é uma transformação muito doida, né? Você ainda tem na TV, obviamente, as sitcoms de 24 episódios, né? Aquela coisa que o cara usa multi-camera, pelo menos usa três câmeras, aquele cenário que tem uma área aberta. Tipo Big Bang Theory, tipo How I Met Your Mother, tipo Friends, né? Esse estilo de sitcom. E aí você vê formatos que ainda são sitcoms, ou seja, comédias de situação, né? É o nome desse, né? É isso. Que elas vão brincar mais. Então, tipo, vai o The Office, vai o Arrested Development, que aí faz uma coisa mais com câmera na mão, uma parada mais documentária. É, o Modern Family e tal, que inclusive é legal do Arrested Development, quando eles falam, né? Começou no ano 2000, que é feito pelos irmãos russos, né? Isso. De que a ideia era pra combater os reality shows que estavam bombando na época. Entendeu? Então, a ideia de ter o visual assim... Ah, maneiro. Era pra... Não só de ir em orçamento, pra eles conseguirem filmar mais rápido e com menos dinheiro e com câmera digital e tal, isso aqui. É... Mas, enfim, isso é um... Mas combater ou, tipo, pegar a audiência da galera? É, combater ou, tipo assim, não. É tipo... Ó, tá tendo uma parada que a galera tá tendo um bom interesse. Entendi, entendi, entendi. Não dá pra gente fazer o mais do mesmo. Sacou? Ah, maneiro. É. E aí, no caso da... Quando a gente vê pro stream hoje em dia, principalmente do que a Netflix veio fazendo alguns anos atrás, você vê eles lançando sitcoms que eram... Que elas quebravam esse molde. Uhum. Então, que elas tinham, às vezes, 12 episódios, 13 episódios. Eles lançaram... Tinha aquela... Como é que é o nome? Out of Time? Acho que esse é o nome? Que é de uma família latina. É. Out of Time? Alguma coisa assim? É uma coisa assim. Que eles pegaram de alguém que cancelou ou foi ela que cancelou, sei lá. Tem o Mr. Iglesias também, que é do Comediante, que também... Teve o Fuller House também, que eles fizeram. Fuller House, bom, lembrado. E aquele The Ranch, tá ligado? Isso. Com o Washington Cutcher. Pô, aquele The Ranch, então, foi o mais doido, porque eles lançavam em partes da temporada, né? Ele, em vez de se chamar assim, a temporada 1, vai ter a parte 1, parte 2, parte 3. Aí lançava 6 episódios, 6 episódios, 6 episódios. O Fuller House chegou a ser assim também, dividido. Também, né? Mais do meio pro fim, assim, eles começaram a dividir a série em dois também. O que é fantástico. Tipo assim, você não fica preso num formato. Isso. O que eu acho que streaming não tem que estar preso em formato nenhum. Formato de grade, de programação e tal, não sei o quê. Então, realmente, você tá falando. Quando a Marvel anuncia os projetos dela, eu sempre fico pensando, por que que esse tem 9? Por que que você decidiu... Por que que o Andor... O Andor vai ser 12, né, Pedro? Por que que o Andor é 12? Por que que o Demolidor Born Again vai ser 18? Pois é. Então, o Andor é porque, tipo, o Andor, ele tá fazendo arcos de 3 episódios, né? Sim. Então, com certeza, vão ser 4 arcos de 3, então, por isso que deve dar 12. Isso. E na próxima temporada, da mesma coisa. Vai ver o Demolidor, vai ser uma coisa assim também, não sei. Mas por que 18, né? Por que que você acha que a sua história precisa de 18 partes? Isso é interessante, porque a Marvel... Capitão Soldado... Capitão Soldado Invernal. O Falcão Soldado Invernal, 6. Com o Loki também foi 6. WandaVision foi 9, não? WandaVision foram 8, eu acho. Foi 8? 8? Foram 8. Acho que são 9, mano. Posso estar viajando. Ah, não me lembro. Mas é interessante você ver, porque existe, na verdade, entre aspas, um problema das séries da Marvel, porque eles... Me parece que ainda não sabem fazer série, porque eles sempre usam esse papo de que é um filme de 6 partes. Isso. E não é. Não é um filme de 6 partes. É, porque você tem... Praticamente, várias das séries têm histórias fechadas dentro dos episódios, né? Tipo, ela acontece e ela deixa o gancho pro próximo. Ela acontece e deixa o gancho pro próximo. Então, isso não é um filme dividido em 6. Um filme dividido em 6 seria você pegar, sei lá... Tipo, o Falcão Soldado Invernal? É, o primeiro ato dividido em 2, o segundo dividido em 2 e o terceiro dividido em 2. Pois é. Mas aí o problema é que você não usa a estrutura de uma série. Exatamente. E agora o Alexandre pode falar melhor do que ninguém sobre isso. Porque, pô, quando você quer uma narrativa de um filme é uma coisa, de um média-metragem é outra coisa, de um curto é outra coisa. Exato. E de uma série é outra coisa. Exatamente. E em série, então, você pode fazer um milhão de coisas. Você vai desde... Como eu já te falei, sei lá, desde o Better Call Saul, onde não necessariamente você tem um arco que conclui no mesmo episódio. Isso. É o arco da temporada. E você vai ter séries, tipo, o procedural, que tem o caso da semana. Isso. Que o cara resolve na semana. É, você tem, tipo, série que ela vai numa linha, né, reta, chega no episódio tal, ela volta pra contar o passado também. Exato. Ela pode brincar mais com a estrutura da história do que o filme. O filme até pode fazer isso, mas ele tem que usar artifício, tipo, flashback, ou tem que usar um... Ou ele conta, tipo, o meio no início, ele volta e aí você chega naquele ponto de novo. Ah, eu gosto muito de série, assim. Eu gosto, assim, também. Que ela começa do final, assim. É, eu acho legal também. Eu acho muito legal. Eu sempre já falei algumas vezes isso, mas pra mim, tem séries que eu acho que são muito interessantes, tipo, House of Cards ou Mr. Hobbit, que são as séries que você tem, tipo, o primeiro episódio que ele tem uma história ali dentro, ele é quase um mini filme, assim. É. Pra te vender aquela parada e acabou. Se você não gostar, mano, é mais disso. E eu acho engraçado nesse caso das séries da Marvel, é que ele parece que não são pensado nesse sentido de lançamento, entendeu? Porque eu não sei se quando eles começaram a conceber a série, que já seria lançado com dois episódios. Entendi. Saca? Qual foi a outra? O WandaVision foi dois episódios também. O WandaVision foram dois ou foram três do WandaVision? Acho que o WandaVision foram dois. Porque eu lembro que foram dois em preto e branco, né? Isso. E depois o outro... É, então foram dois. É isso. É. E teve alguma série de Snipplers que eles lançaram três, não foi uma coisa dessa? Foi... O Kenobi. Não, o Kenobi foi dois também. Foram dois também. Mandar a Loria, Boba Fett? Não. Não vou lembrar. Não me lembro, mas teve uma que foram três. Porque eu acho que o grande lance, assim, é... No caso, a gente... Por que tá tudo no mesmo universo? Acho que a nossa... A gente falou, acho que semana passada, isso. A nossa ótica acaba sendo a mesma. Aham. Da mesma que a gente tá vendo um filme. Aí você vai pra um episódio do She-Hook, que tem 20 minutos. Isso. E aí tu termina assim... Tá, e aí? É, foi só isso? É, aí tu fica uma parada e fala assim... Acabou? Não me afeiço aí a She-Hook, a Jen. Eu ainda não entendi um monte de coisa. Tem um monte de pergunta solta. Tem aqueles sidekicks dela lá, tem a família dela que aparece num segundo e vai embora. Exato. O que é essa turma, sabe? Muita gente reclamou disso, né? Dessa coisa de, tipo, você... De acabar muito rápido, da história desenvolver muito rápido, ser muito apressado, né? Essa questão de ser apressado, então, tipo, toda semana... Mas eu acho que era coisa da montagem, não? Porque a partir do episódio 4, pra mim, dá uma melhorada. Tipo, ele continuou num ritmo rápido, que eu gosto. É, eu acho que todos eles têm um ritmo muito rápido, todos os episódios, inclusive. Mas eu acho que... Três primeiros, mas não, principalmente aquela coisa do long ali. Eu acho que os dois primeiros. Os dois primeiros não, o 2 e o 3, né? Vamos dizer assim. É, parece que a cena pulou, assim. Tu nem... A companheira daquela parada ali foi embora, né? É, porque talvez sejam os arcos maiores da série também, né? As histórias maiores, né? Tipo, assim, o Abominável. Abominável? O Abominável, é. Abominável. O Emil Blomsky. É, tipo, é um arco que talvez ele pudesse durar dois episódios, sabe? Aquela coisa de você ter... Se de como você tinha... Não, é o 2 e o 3, é com ele. Não é? Com o Abominável? É, é o episódio 2 e o 3. Ele tem... Que tem o Ong. O Ong tá nos dois episódios. No episódio 2 e no episódio 3. E aí... Não, o episódio 4... Aí no episódio 4, que é o que tem a Madison. No episódio 3, é o que tem a Madison. É esse. Mas esse é bom, pô. Tu gosta desse episódio? Ah, eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto de algumas coisas. Eu vou abrir a lista dos episódios aqui. Eu gosto de algumas coisas. Eu gosto dessa cena pós-crédito e tal. É maneiro, sabe? E porque... Eu acho assim, quando a gente... Pelo menos eu... Bom, falar por mim, tá? Existe uma coisa da gente ajustar a nossa ótica para o que a gente tá vendo de produção da Marvel. Não dá pra usar o mesmo... O mesmo olhar pra ver tudo que a Marvel tá fazendo. Sim. Porque não é a mesma coisa. Eu acho que foi a mesma coisa na fase 1. A fase 1 era exatamente a mesma coisa. Porque era o desafio de você botar... Você fazer sentido que tudo aquilo tava no mesmo universo. Eu acho que a partir do momento que você já vai na fase 2... Eu acho que já começa... Ah, não. Você já... Você já começa a quebrar já isso. Você aprende. Ó, o Blonsky é no terceiro episódio só. Então. Então. Ah, ele não aparece no 2? Não. Que é no 2? No 2 eu acho que é o final. É o gancho do final do 2. Ele aparece em um episódio só? Que é o episódio do julgamento dele. Ele é liberado no final do episódio. E aí depois ele aparece no do retiro, né? Que ela volta a encontrar com ele. Aí, por exemplo, esse episódio mesmo... Que tem o Wong ali... Eu acho tudo muito mal explicado. Porque é tão rápido a parada. Isso. E a gente quanto MCU... A gente quer saber como é que ele apareceu lá no... No Shang-Chi. Aí o Wong dá uma explicação a qualquer coisa. Aí tu... Really? Sério? Esse é a Marvel meio que mal... É meio mal acostumando a gente, né? Aham. Nessas coisas de você ter que explicar as ligações e não sei o que. Uhum. E do tipo assim... Quando ele pega e dá uma cagada pra explicação... Ah, tá bom. Ah, porque o Wong pegou ele e pronto. É. Tipo, a gente fica assim... Não, mas peraí. Não me explica direito como você sempre fez, né? Aham. É a gente meio que... A gente tá cobrando da Marvel uma coisa que ela ensinou pra gente que ela sempre vai fazer. Ela sempre vai explicar e tal. Não sempre foi uma explicação muito bem feita? Ah, ele sempre... Sempre? Eu acho que não, mano. Eu acho que sempre deu uma embasada, pelo menos, né? Aham. Tipo, deu uma sustentação no que ela tá fazendo. Não é tipo você chegar e falar assim... Ah, não sei o que, aconteceu isso. Aham. E só. E ponto e passa, entendeu? Sendo advogado do diabo aqui. Aham. Mas será que não era necessário isso antes? Porque a coisa dos crossovers era uma novidade? Tipo, porque era uma novidade você ter o Homem de Ferro interagindo com o Thor? Você tinha que explicar mais. Só que hoje em dia é lugar comum pra caralho. Sabe? Tipo, depois do Ultimato, que mais você precisa? É, e tanto que o Chihook faz isso... Até apertar lá com a resgate e acabou. Acabou. É, o Chihook faz isso com um monte de personagens que a gente nunca viu. Um monte de super-herói que a gente não sabe que existia pelo mundo. Aham. Ele só vai apresentando e você, na sua... No suspensão de descrença da história toda, você já entendeu que naquele mundo existem esses caras, entendeu? Pois é, eu acho que pra mim... Exato. Pra mim, eu acho que eu começo a gostar da série quando realmente eu começo a dar um let it go nisso, sabe? Eu começo a, tipo... Mano, é isso. É um universo meio The Boys, assim, sabe? The Boys vai ter na temporada, vai aparecer mais duas heroínas. Aham. Eles inventam que existia... Onde estavam essas duas heroínas, gente? Entendi. Foda-se. É. Não estava em lugar nenhum. Então, mas eu acho que isso acontece a partir do episódio 4, realmente, como você está falando. Aham. Porque é o que você falou, é o... Isso é do Blaze, né? Exato. Dois episódios que o Wong aparece. Aham. É o 3, que é o do Emil, e o 4, que é o do Blaze. O que é que tem no 2, então? Agora tu... O 2 é o da Titânia, não é? Que tem a cena do julgamento lá, que começa assim, não é isso? O julgamento da Titânia no 2? É, não. A Titânia, ela... Porque isso foi uma parada que me pegou muito no... Ela não enfrenta a Titânia no episódio 1? É no episódio 1, cara. Então, no final do 1. E aí, quando começa o 2, é que ela começa a ficar famosinha. Que é tipo assim, tipo, as pessoas começam a postar na internet. Aham. Ah, que o She-Hulk enfrentou a Titânia no... No coisa e tal. Mas, por exemplo, vou até falar da Titânia. Tipo, no primeiro episódio, é muito rápido ela já aparecer no tribunal, entra uma mulher quebrando a tela, porque ela dá uma voadora, acabou o episódio. Eu falo, caralho, mano. Quem é essa Titânia? É, e podia ter sido uma outra personagem qualquer, porque aquela cena só serve pra ela, tipo, se transformar em She-Hulk na frente de todo mundo. Sim. Pra dar o gancho. Então, poderia ter sido outra pessoa. Só que depois faz sentido, né? Aham. Quando a Titânia volta, roubando o nome dela e tal, Aham. Faz sentido ela ter dado essa porrada nela aqui, pra ela ficar com raivinha, entre aspas, e tal. Mas, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, mas foi muito rápido. Agora eu quero fazer a voz da internet. É tipo assim... Vai, é inteligência. De onde veio os poderes da... Da inteligência. Qual veio os poderes da Titânia veio de onde? Ela é uma vilã, uma heroína? De onde ela surgiu? O que aconteceu com ela? Não sabe. Ela é só uma influência, pô. É. Ela é só uma influência que tem poder. Não, mas você tá ligado que isso... Isso permeou a série inteira. Porque você teve o... Aquela... Tem o Imortal lá. O Imortal, que é um mutante, né? Dos quadrinhos, dos quadrinhos X-Men. Tem a outra de Asgarra lá, que é aquela fada. Ah, é muito bem boa. É, é tipo assim. E depois no episódio do Retiro, onde você tem... Todo mundo. Tem lá um pseudo vampiro, tem um porco espinho. Aham. O outro Man Bull, né? O Homem Búfalo. O Homem Touro. Tem o cara da espada lá. É, e tipo assim, meio que... Eu acho que... É, você vira um padrão, assim. Tipo, cara, essa série não é pra isso. Ela não é pra esse tipo de coisa. Mas vira uma coisa que eu acho que o James Gunn faz muito bem no Esquadrão Suicida. Aham. De você ter várias pessoas que botam um uniforme e se fantasiam de super-heróis. Elas podem ter poder, podem não ter. Sabe, às vezes o cara tem uma habilidade com a espada só e ele se diz como um herói. E ele veste uma fantasia maluca lá e sai por aí como um herói de capa-espada, entendeu? E acabou. E eu acho que a série faz muito bem isso, mano. Você acha que, tipo, cria-se uma lacuna no MCU que a gente meio que tem que preencher? Porque é tipo assim, o universo do MCU agora, nesse momento, em timeline, ele já teve o Bleep, ele teve um gigante saindo de dentro da Terra e um monte de outra porrada. Ela teve lá o Homem-Aranha. Então, tipo assim, a gente subentende que o mundo está completamente imerso no universo de heróis. Sim, eu acho que sim. Eu acho que eles fizeram muito bem isso lá no Homem-Aranha, no primeiro Homem-Aranha, né? Com o... Como é que era o nome? O Michael Keaton lá do filme, pegando os restos da Batalha de Nova York. Então você teve curta, inclusive está na timeline lá do Disney+, os curtas também agora, né? Você já pode ver em que momento é cada um. Tem o tal do item 47, que é um curta tratando só... Isso, a série do Blu-ray do Vingadores. É, tratando sobre essa questão de você ter peças alienígenas que caem na Terra. Então eu acho meio que isso, sabe? Tipo, você tinha um tema no início da Marvel, que era essa coisa do alienígena, essa coisa do desconhecido que está chegando na Terra. Então, tipo, a tecnologia do Tesseract foi usada em um monte de coisa, a tecnologia do não sei o que, e fecha com as joias do infinito essa coisa toda. E eu acho que agora é um arco dessa coisa do tipo assim, pessoas superpoderosas estão entre a gente. Entendi. Sabe, eu acho que isso é um tema que eu acho que eles vão... Isso já é lugar comum. É, e eu acho que eles vão começar a trabalhar mais isso do tipo, quando ele pega no WandaVision, que a bruxa... As bruxas existem desde sempre. Mas a gente não tinha conhecimento delas. É, é igual os Eternos, é igual os monstros. É, exatamente. Então eles vão começar... Os mutantes, eles sempre existiram. Eles sempre existiram. Ou os mutantes estão começando a aflorar a mutação a partir de agora, ou começou a partir de um tempo atrás, entendeu? Tipo, isso aí, mano, como eles vão resolver, a gente já não sabe. Mas eu acho que essa é a temática, entendeu? De você ter pessoas superpoderosas no meio da gente. Entendeu? De todo mundo. E aí você vai ter depois. Qualquer um pode virar herói com o mínimo, né? Tipo, você tem os caras lá que atacam a She-Hulk com os restos lá, né? De itens alienígenas, né? Isso, isso. E você tem até a própria Kamala querendo ser heroína, né? Também, né? Tipo, ela faz uma roupa lá de papel machê e ela começa a ser heroína. Exatamente. É. E é interessante. Esse negócio dos X-Men, então, é uma parada que a gente viu no WandaVision isso sendo introduzido, né? Essa coisa de você ter pessoas comuns se desenvolvendo poderes, no caso da Wanda. E do próprio Eto também, né? Que a gente, a primeira coisa era experimento. Aí não, o experimento foi pra floral que tava já ali. É, exatamente. Aí a Kamala mutante e aqui no She-Hulk mutante pra todo lado. Pra tudo quanto é lugar, é. Caraca, irmão. É. Não, e aí eu acho que assim, conforme vai passando... Porque tipo assim, pô, mano, sei lá, se no Blade eles podem colocar alguma coisa de mutação. Aham. Sabe, se os vampiros podem ser alguma coisa de mutação. Ou algum tipo de vampiro pode ser algum... A gente pode começar a inserir... O X-Men é só daqui a, sei lá, 4, 5 anos que vai lançar. A gente vai ter o Deadpool. Mano, Deadpool na Marvel é X-Men na Marvel, entendeu? É tipo, é mutante na Marvel. E Wolverine vai estar. Wolverine vai estar. Então, tipo, eu acho que eles vão começar... A gente tem que lembrar disso. É verdade. Porra. Mas eles vão começar a introduzir esses personagens aos poucos. E quando chegar na época do X-Men... Mano, esse tipo de mutação de personagens mutantes no universo da Marvel... Eu acho que já vai ser um lugar comum. Pois é, né? Então ele vai chegar lá e você vai ter uma escola de mutantes. Escola pra crianças mutantes. Pode crer, né? Entendeu? Então tipo, os caras tão pincelando isso. Mano, você vai ver. Daqui a pouco vai surgir um mutante num filme grande desse. O Namor pode ser um mutante. Ele é um mutante, já foi confirmado. Então pronto, aí fudeu. É verdade, já foi confirmado que não é uma mutante. Entendeu? É, e se você parar pra pensar também, imagina... Toda produção... Ou toda semana a gente ficar nessa ladainha de... Tipo, ou tudo... Ou melhor, toda produção da Marvel tem que ter... Tem que ter... Ai, vamos explicar o poder do não sei o que. Vamos explicar de onde veio. Fudeu. Precisa de 20 minutos. Acabou. Pronto. Perdeu 5 minutos. O Lobisomem da Meia Noite faz isso como a gente falou aqui, mano. Bota ali. Os Vingadores no início. Uma imagenzinha deles. Bota pra baixo. Acabou e foi. Acabou, né? Não precisa amar que isso. Não precisa amar. Mano, eu acho que a gente hoje vive num mundo em que a Marvel, ela já faz parte do mainstream, sabe? Do consciente popular. É, exato. As pessoas já sabem. Por mais que a pessoa não saiba quem é a porra do Namor daqui a algum tempo, entendeu? Mas vai ter alguém que vai explicar pra ela o que é e rapidinho você passa isso. Uhum. Entendeu? Então, já tá ali essa coisa de Vingadores, essa coisa já tá encruada na cultura, assim. Encruada? É encruada. Encurtido? Não, encruada. Encruada é uma palavra? Não sei se é uma palavra, mas eu já descobri. Presente ali. É, ela já tá fincada, entendeu? Ela já tá enraizada. Enraizada. Enraizada na cultura. Boa, boa, boa. Entendeu? É, faz todo sentido. Faz sentido pra caramba. Eu acho que isso dá liberdade pra você começar a trabalhar com mais folga também. Isso que você tava falando. Você começa a trabalhar com mais folga. Porra, no Chihooka, mano, você trata isso com naturalidade. Pois é, eu penso exatamente nesse ponto. Tipo, se você, às vezes o roteirista, e o cara que pode me dizer agora, fica tão focado nessa parada, nas regras do negócio, é tipo que eu penso assim, da galera, mano, eu quero querer pegar a galera e isso eu me concluo junto, tá? Da galera que fala furo de roteiro, não sei o que, online, porque se tem furo de roteiro, eu falo, mano, pega e escreve um roteiro. Esse é um roteiro muito chato. Quer ser um roteiro que é estar mais preocupado em explicar e fazer sentido e ser coerente, ao invés de simplesmente contar uma história boa. Inclusive foi essa semana, um professor meu falou sobre isso. Ele falou assim, quando você tá pensando na ideia, é muito mais importante que você tenha personagens bons primeiro do que um plot muito bom. Se você pensar em criar os seus personagens a partir do plot, você vai ficar dando volta no seu próprio rabo. Mas nem que seja uma história que seja plot-driven, que o personagem não é o... Aí é outra coisa. É outra coisa, né? Mas eu acho que no caso da Marvel, como a gente falou aqui... Ah, não, eles são sempre os heróis primeiros. Os personagens são sempre os primeiros. Não, sempre. Então você tem sempre que pensar nele primeiro, na construção dele primeiro, pra você levar. Mas não, mas se fosse tipo, sei lá, um filme... É, tudo que ele coloca ali em volta é pra suportar... Exatamente. Não, concorda? Sempre. Esse é o segredo da Marvel, na verdade. Esse é o... Secret sauce da Marvel é esse. É, e você tem a Marvel, você tem... Não é no T-Hook que fala isso? Do quê? Que a Marvel tem, não sei, três pontos específicos da Marvel, de plot da Marvel, que ela usa em todos os filmes dela, que é pra criar esse amor da gente, né? Então você tem o humor, a emoção e a... E a emoção não só de chorar, né? Mas a emoção da ação e tal. É o investimento emocional com o que você tá vendo, né? E tem mais um outro que eu não me lembro. Eu vi isso em algum lugar, mas são essas três coisas que a Marvel sempre usa, entendeu? É verdade. Então tipo, o humor que as pessoas tanto reclamam é parte dessa, entre aspas, fórmula, que não é uma fórmula, mas é tipo... Uma coisa que você tem sempre que colocar ali pra que as pessoas, elas se relacionem com o filme. Sim. Então quando ela vai ver o filme da Marvel, ela já tá esperando isso e ela engata nele de qualquer forma. Mesmo que no final ela não goste, mas ela vai ver, ela vai engatar no início da história. Você fica interessado... Pô, é tipo... Eu quero acompanhar esse cara. Exato. Esse cara é interessante por algum motivo, entendeu? Ele tipo... E muitas vezes você quer ser amigo daquele personagem. Exato, e isso aí a gente não... Cara, eu acho que não tem nenhuma produção da Marvel... Eu tô olhando a credencial do Tiago do Vingadores. Ah, tá aqui do Vingadores. Não tem nenhuma produção da Marvel que a gente não tenha um protagonista bom. Não tem. É... Cara, eu não gosto do Chris Pratt, mas eu acho o Star-Lord um bom personagem, entendeu? Sim, verdade. Eu não gosto do Miss Marvel, mas eu acho que o que eles fizeram da irmã vilã ali foi absurdo. Exatamente. Tipo, eu... Por mais que eu não gostei da história dela, não gostei da série dela, eu tô doido pra ver ela no The Marvel. Eu vou estar feliz de ver ela no The Marvel. Exato. E eu acho que isso aqui é a parada, né? Eu acho que nem a própria Capitã Marvel que as pessoas reclamam tanto. É, então eu ia falar... Então, a Capitã Marvel talvez ela seja essa personagem que não rolou ainda. Mas eu não sei se a personagem é ruim ou se ela foi mal dirigida. Ah, eu acho que tem... A personagem ser ruim eu acho que é complicado, né? Porque você tem tantos personagens na Marvel que os caras pegam e... É, eu acho. Joga um sopro ali que o cara vira outra parada. Eu acho que ali, nesse caso, o Capitã Marvel é texto, é direção, é... É, eu tenho muita curiosidade de ver como vai ser o próximo... O... The Marvels. The Marvels. Pra ver essa mudança na personagem. Sem dúvida. Sabe? Porque se você ver a personagem... Eu acho a personagem no Endgame, por exemplo... Você não guarda a personagem no Endgame? Ah, eu gosto. Eu acho ela de boa. Você achava boa? Eu acho boa. Eu acho que ela faz... Ela cumpre o papel dela ali de quem chega e tem o poder que pode bater de frente com os caras, entendeu? E eu acho que assim, mano, quem tem um poder desse, acaba no final das contas você tem uma soberbazinha ali. É impossível não ser, né? É impossível você não ser desse jeito, sabe? Eu acho que inclusive parte da jornada do personagem, entendeu? Pensei em um agora aqui. Os Eternos. Os Eternos foi uma coisa que não clicou com a galera. É. De tipo, de você... Caralho, eu sou muito fã do Gilgamesh. As pessoas não sabem nem quem é o Gilgamesh. É, mas o problema é que é muita coisa, muita gente, né? É, você tem o Ícaro lá, não é tão pra você comprar eles. E isso... Você divide muita atenção, né, da galera, né? Sim, foi inclusive o que a gente falou aqui no Cinema, e eu acho pra mim que é... Pra mim é uma das coisas que eu gosto no Eternos. Justamente ele não ter essa tanta obrigação dos personagens serem agradáveis, entendeu? Os protagonistas. Porque isso acaba... Isso é uma coisa que a gente vê em outros filmes. Você tem filmes que a gente assiste fora dessa coisa pop, assim, que você tem protagonistas, e os personagens que você não... É, você não cola com ele, né? É, você tá interessado em saber o que vai acontecer, mas não necessariamente é um cara que você quer ver sempre, tá junto ali o tempo todo, tá ligado? É uma coisa muito, eu acho que... Talvez, comparando com outra coisa de herói desse ano, o The Batman, do Matt Reeves. Tipo, um personagem que eu tô investido de acompanhar aquela história dele, mas eu não acho que ele seja um personagem agradável. Aquele Bruce Wayne, aquele Batman, entendeu? É, tu não quer ser amigo dele, né? Tu não quer ser brother dele. E ao contrário, que é a fórmula da Marvel. A fórmula da Marvel, a gente quer ser brother de todo mundo. Todo mundo. Eu quero ser brother da She-Hulk. Eu quero ser brother da Kamala. Porra, os caras só não querem ser brother do Cavaleiro da Lua, que ele é meio maluco. Mas, porra... Porra, quem não queria ser brother de Tony Stark, mano? Tá maluco. É, do próprio Capitão América, do Toca. Tá maluco. Você não queria estar, porra, com o Tom Holland, comendo um sanduíche? Vou pôr em tepaca do Tom Holland? Não tem como, brother. Eu acho que isso é que é o segredo dos caras. E pra mim, na série da She-Hulk... Mano, eles já começam fazendo a parada absurda que a Tatiana Maslany... Sei lá, desde o dedo... Mano, acho que pra mim eu já tava comprado nela antes da série estrear já. É. Eu falei, mano, é ela. Ela encaixa. É, eu nunca tinha vi... Eu nunca vi, né, o Orphan Black, né, que ela faz. E ela fez o Perry Manson também, né, no HBO, né? É, isso. Mas eu sempre... Cara, eu sempre vi todo mundo elogiando muito ela, sabe? Todo mundo falava muito bem dela no Orphan Black e tal, não sei o que. Então eu falei assim, mano, beleza, deixa... Ela garante, né? É, ela garante. Vamos ver. E aí, mano, quando começa, sabe? Eu acho que ela não tem muito aonde brilhar também nos primeiros episódios por causa dessa... Acho que é isso, né? É. Mas quando passa, tem episódios que você acompanha ela sem ser, tipo, a She-Hook, né? Uhum. Caralho, mano. É uma personagem muito maneira, entendeu? É verdade, né? É uma personagem muito interessante de você ver o pensamento dela, as coisas que ela tá passando, os comentários que ela faz quando ela quebra a quarta parede e ela fala com o público. Porra, mano, é porque se você não tá aberto a pensar como aquela personagem tá pensando ali, entender o que ela tá falando, você não vai colar no que ela tá dizendo, entendeu? Mas ela diz muita coisa interessante ali. Mas eu acho, Alexandre, pelo menos pra mim, talvez seja um outro ponto que eu acho que a série não me pega no começo. Porque é o que você falou, acho que ela não tem tempo pra respirar. Acho que tá acontecendo tanta coisa em volta dela, de plot mesmo, que ela não... Fala aí, o que foi? Quem é? Thiago, tá aí? O que que é isso? Valeu. O que que é? Caldinho de feijão. Ah, meu Deus, tá bom, valeu. Obrigado, cara. Quer caldinho de feijão? Tu não gosta de feijão. Eu não como feijão. Eu não sei. Não, deixa de... Eu também não tô... Caldinho, não caldinho? É, come aí. Peguei, tá. Agora, é só. O que que eu tava falando? Esqueci. Aqui tem muito plot que aconteceu. Deixa eu ver, não. Agora eu vou até provar aqui, pra ver na câmera aqui, quem tá só ouvindo depois. Olha que bonitinha a canequinha. Pera aí, a mãe do Thiago trouxe aqui pra gente, gente. Pera aí. Bom, pô. Tá bom? Bom. Vou deixar você... Você pode pegar o aumento. Tem uma pimenta aqui. Vai ficar ótimo. É... O que que eu tava falando? Eu já esqueci completamente. Que tem muito plot no... É, pois é. E eu acho que acaba que a Jen, ela não brilha, sabe? Ela não tem o espaço pra respirar. Eu acho que se eu fosse pegar, talvez, o meu maior problema com esse treino dos meus episódios, além dessa coisa que eu falei da montagem truncada, que é a minha suposição. Posso estar completamente errado, mas eu acho que eu não estou. É... Eu acho que é isso. Entendi. Tem tanto acontecendo em volta dela, que eu falo, mano, pera aí, cara. Deixa eu viver com essa mulher um pouquinho, cara. É, porque você tem a família, você tem ela se adaptando a ser She-Hulk, você tem a questão do trabalho, né? E depois, logo depois, ele já faz o negócio... Ela já entra no escritório, ela já tem que cuidar do Emil, o negócio dele. Aí depois tem... É logo no início também o episódio dos encontros que ela faz com She-Hulk. É, acho que é o episódio 4, não? 4 ou 5 é esse episódio, que ela vai nos dates e tudo mais. É, mas eu já acho que... Acho que é o quinto, é o melhor episódio. É, mas não é o melhor episódio. É um dos melhores, assim, que é quando eu falei, opa, acho que a série... É, eu acho que a série pegou o jeito aqui. Eu gosto muito quando a série faz a metáfora da heroína, né? Dela ser mulher heroína forte com a questão da mulher na sociedade. Acho que isso, pra mim, é um ponto alto da série de você trabalhar realmente esse texto, sabe? De você fazer uma piada do tipo... Não uma piada, né? Mas você fazer um comentário do tipo... Os caras lá que vão bater nela, no beco, sabe? Eles começam a dar porrada nela do tipo assim... Ah, porra, você acha que só porque você é heroína... Tá andando aqui se exibindo? Você pode se exibir, você pode exibir essas coisas, não sei o que e tal. Então, tipo... Eu acho muito foda de você ter uma... É que, tipo, o vagabundo fala com mulher que, sei lá, tô usando uma X roupa, né? É, que usa uma saia curta, que usa um decote... Não, às vezes nem isso, né? Tá só usando uma roupa normal e tá vivendo a vida dela normal, né? É, e eu acho isso um ponto muito alto de você trazer. Uma roteirista mulher, a diretora mulher da série também. Então, você tem esse refino no comentário, entendeu? Então, eu acho que... Isso, eu acho que, pra mim, funciona desde o início da série. Interessante você falar isso. Pra mim, eu tenho uma coisa que, tipo, me pega. Acho que na série, que às vezes eu acho que o discurso, às vezes... E que faz parte da história, eu acho que às vezes é muito gritado. E eu já falo isso pra você... Eu falo até em The Boys. Eu sempre falo isso, né? Pô, às vezes tem umas temáticas ali... Que não precisa chegar e o cara fala... Não precisa, sabe? E a personagem da Mallory, por exemplo, a da Renée... Ah, eu esqueci lá. Angelica Skyler, do Hamilton. Tipo, ela é uma personagem que ela é muito isso. Ela tem várias cenas que ela tá ali falando... Não, porque a mulher é assim... Bicho... Não precisa falar, cara. Eu já tô vendo, eu já tô pegando essa parada, entendeu? Mas eu acho que tem que falar, mano. É, então. Mas tem gente que, tipo, já é o contrário. Mesmo o cara falando, o cara não consegue pegar. Eu acho que é exatamente a mesma coisa do The Boys. Sabe? Você tem que gritar o tempo inteiro que o Homelander é um filho da puta. Que ele é um nazista do caralho. Que ele tá matando um monte de gente. Tipo, ele tá sendo supremacista. Que ele tá sendo fascista, não sei o quê. Porque senão, daqui a pouco, tá idiota aí achando que ele é o super-herói da parada. Entendeu? É, mas eu acho até hoje, na verdade. Mesmo no final da terceira temporada. É. Sabe? Tipo, daqui a pouco tá a galera aí, porra, fazendo camiseta do Homelander. Como se fosse uma parada muito foda. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que na parte do She-Hook, eu acho interessante você fazer uma série voltada com esse tema, né? Com essa temática. E que ela realmente vá fundo nela, entendeu? Mano, que ela vá e ela fale. E toda semana ela tá falando na tua cara. Entendi. Que ela deixe bem transparente sobre o que ela tá falando. Pra incomodar mesmo. Pra incomodar mesmo, pô. Até porque, mano, a gente vê a Marvel aí há 10 anos. Não, 10 anos não, né? Porque a Marvel já fez 10 anos há muito tempo, né? A não sei quantos anos em que todas as personagens femininas são criticadas. Todas as personagens femininas são colocadas mais fracas que o herói principal, entendeu? É, não. E é bom você trazer esse tópico porque é engraçado. Eu acho que tem uns highlights que me chamaram enquanto você tá falando aqui. Um, que era aquela cena no endgame, quando todas as mulheres se unem pra cair na porrada. Eu acho que aquilo ali é panfletagem. Exato. E a Wanda, né? No Multiverso da Loucura, que tem a galera que defende, e eu entendo o ponto, né? De que, tipo, ah, porra, usou de novo o trope batido da mulher ficar louca pra justificar as ações dela. Aí teve a coisa da Thor, né? Da Nathalie Portman. No Thor, que eu também não sou muito fã. É, que também fica ali de lado, né? É, que ela não era, pelo menos eu esperava que ela fosse ser uma... Até o que o marketing vendia, né? Ela como protagonista, ela não é, na minha visão. E existe um problema sério no filme da... De como ela consegue o machado, né? Que é como se o machado... Como é que é a parada? É como se ele tivesse colocado o machado pra proteger ela, né? Sim, foi isso. Foi exatamente isso. Então, tipo, de novo, é o cara dando a parada pra ela. E aí, mano, chega o Chihook no final e ela fala assim... Não, não. Tira esse cara daqui que eu não preciso de mais um homem aparecendo pra salvar o dia. É brilhante, cara. Porra! É brilhante. Eu acho que é o foda da... Isso, se eu fosse pegar uma parada que eu acho que é o top of mind do Chihook, que é a melhor coisa. A série, ela não pede desculpas. Ela, tipo, ela sabe onde ela tá se metendo. Ela sabe o tipo de público que vai receber aquela série, recepcionar. Então, tipo assim, ela pegar e botar... Cara, botar o cara falando lá, criticando a Lady Thor... Ah, e agora tem uma mulher Thor também. Ah, ela não ganhou o poder... A Chihook ganhou... Como é que ela... Ela não mereceu o poder, não sei o que. Foi nepotismo. E eu faria essa crítica se fosse um cara. Aham. Sabe? Isso, acho que no episódio 2, tem direto quando ela mostra as redes sociais, né? Isso, isso. Os roteiristas são gênios? Não, pô. Eles são brilhantes? Não, eles só vivem o mundo que a gente vive, né? Exato. É só isso. Sabe o que isso me lembra? Me lembra o Gaveta, quando ele fez a bariátrica e ele fez um vídeo dele, gordo, conversando com ele magro? Como é que ele fez esse vídeo? Ele gravou as respostas gordas porque ele já sabia. Ele pesquisou meia dúzia e já sabia o tipo de comentário que ia chegar. Aham. Maneiro. Os roteiristas do Chihook fizeram a mesma coisa. Sim. Tipo assim, eles já sabiam que a galera ia comparar ela com a Fiona. Aí pega e coloca essa fala na Titânia falando. Né? Mano, isso deve ser tipo... Eles só faltaram falar... Desculpa te interromper, mas eles só faltaram falar do CGI ruim. Mas eles ouam o CGI ainda. Eles ouam no final. É, mas ele não fala que ele é ruim, entendeu? Aham. Só faltava isso. Eu falei, mano, CGI você acabou. Esquece. Esquece. Mas eu acho que isso deve ser muito de boa fazer pros caras. Porque eles juntam os roteiristas da série, né? Aquela porra, aquele roundtable lá de roteirista. E falam assim, gente, vamos lá. Brandstorm aqui, ó. Tipo, desliga a cabeça. Série de mulher. Né? Série de super... O que que vai acontecer? O que que vai... O que que, tipo... O que que vão criticar? Mano, é fácil você listar, tipo, 10 bagulho que vão falar da série de mulher. É verdade. Forte. Entendeu? É verdade. É fácil você fazer. E pra você... Você divide em... Pega 10, 15. Divide 3 por episódio e você tem aí, porra, uma porrada de episódio já. Não, e é mais ainda, porque é curioso você mostrar, porque a galera que comenta acha que tá sendo muito inteligente. É, é total. Ele tá dando um take ali dele, a visão dele que é muito única. Aham. Bicho. Cara, olha, eu até falei lá no grupo do Cinemô, que eu ia... que o pessoal falou assim, ah, não, eu quero ver o Ricardo Alexandre falando sobre os comentários da internet. A galera mandava pergunta, foi mal, galera do clube, a gente tá aqui, vocês estão vendo, tá... Tá na correria. Tá aqui o Cinemô itinerante, cara. E aí, eles estavam falando, ah, eu quero ver o pessoal falando isso que a gente tá falando aqui, né? O que o pessoal da internet falou e tal, não sei o quê. E eu falei, pô, vou contar uma história lá que aconteceu hoje, inclusive, no dia que a Instagram... Não, não, da... Você falou que era pra eu te lembrar da história do professor. Isso, eu vou contar. Ah. O que aconteceu hoje, que foi, tipo, eu estava lá na... Estava no intervalo, né, de uma hora de almoço lá, comendo meu negocinho e tô escutando, tipo, a galera da minha turma tava sentado, todo mundo aqui do lado, assim, falando... E um cara falando sobre o Chihook. Tipo, e ele... Ninguém dali estava interessado porque a maioria não estava assistindo a série. Entendi. Mas ele tava falando. E aí, ele tava falando, metendo o pau na série, né? E eu falei assim, porra, eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto aqui no meu canto, comendo o meu negócio que eu tô com fome. Não vale a pena. É, não, não vale a pena. Aí, tô comendo. Aí, tá ele metendo o pau no episódio final, que não sei o quê, e que foi idiota, e que é muito Deus Ex Machina. Exatamente aquele... Aquilo que eu te falei. Aquele comentário que botaram no meu Twitter. Muito Deus Ex Machina, não sei o quê. Aí, eu tô aqui. Aí, eu falei, ai, meu Deus do céu. Alguém me segura. Me segura. Me segura. Aí, igual o Shrek lá, né? Que eu te mandei, como é que é? Talvez não funcione com burros. Não funcione com burros, é. Aí, porra, aí daqui a pouco, aí o assunto tava acabando. Aí, o maluco assim, eu criaria um canal no YouTube só pra falar mal do Chihou, que depois não faria mais nada, moleque. Ah, mano, mas... Mano, baixou a Vera Verão em mim. É? Eu errei, rapaz. Mano, como é que foi? Peraí, vamos lá. Eu gostei da série. Agora... Aí, tava tipo uma galera assim, né? Eu gostei da série. Eu tava deixando você falar aí, mas eu gostei da série. O que você fala? Tudo que você falou sobre o último capítulo tá errado. Tu falou assim, tá errado. Tá errado. Eu falei, tá errado. Por causa disso, 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 disso. Aí, o maluco tava em pé, que é da nossa turma também. Ele falou, porra, agora eu fiquei até com vontade de ver. Toma. Porque, puta que pariu, mano. É muito burro. O cara é muito burro. O cara tava assistindo. Já com a vontade de falar mal, entendeu? Ele já tava assistindo numa forma, tipo assim, ele não tava prestando atenção. E eu falei pra ele, eu falei, mano, você não gostou do meu... Qual é o episódio que você não gostou? Você gostou? Ah, nenhum. Não existe isso. Aí eu falei, mas você odiou desde o primeiro. Aí ele falou, ah, eu odiei desde o primeiro. Eu falei, então por que você assistiu 9? É possível, né? Porque, porra, você é... Como é que fala? É um monge. Sado masoquista, porra. É, ele que... Sado masoquista. É, verdade. Você sente prazer em ver coisa merda. Passar merda na cara, é isso. É tipo... Aí, porra, não, não sei o que. Aí, porra, não, mas é porque isso, isso, isso. Ah, então tá bom. Então tá. Grande abraço. E o negócio do professor é que a gente tem uma aula lá pra você te ensinar a vender o seu projeto. E aí tava todo mundo falando sobre filme, né? E tal. Aí o professor falou assim, ah, porra, qual fala um filme aí que você não gosta, mas tem cenas boas? E o pessoal falou, ah, Velozes e Furiosos. Aí o outro falou, ah, o Snyder Cut e tal. Tem as cenas boas e tal. Aí, no final, aí começou meio que o papo a começar a galerinha a falar, mal da Marvel, né? Ah, sempre tem. Sempre. Aí é aquela coisa, né? Tipo, não sei o que, que é o Marvel, né? E eu já falei isso, né? Por quê? Porque é fácil, porque é pop. É fácil falar do que é popular. Aí o professor virou e falou assim, é, mas a gente tem que, a gente tem que todo mundo aqui entrar num acordo de que Chirruc é bom pra cacete. Aí eu, eu concordo. E ninguém falou nada, aí todo mundo, mas eu falei, aí eu pensei assim, por que não vai lá falar pro cara? Ué, você não é gostosão, né? É, fala lá pro cara. Tu não pica? Fala aí, porra. Mas aí, mas aí, é igual a parada da... Mas é o comportamento da internet, é isso. Não, não, e é igual o cara do, que comentou no teu post do Andor, que você falou do Andor, e aí o cara falou, ai, isso poderia ser mais, mas merecia mais. É, merecia. Aí tu perguntou, né? Conta aí. É, eu falei, merecia mais o quê? Aí a pessoa fala... O que poderia ser, então? É, o que poderia ser? Aí a pessoa fala, ah, não, poderia ser... Ah, porque o personagem do Diego Luna é um Han Solo ruim. Mano, ele não é um Han Solo, ele não tem nada a ver com Han Solo. Não, e mais uma vez, não, ele tá comentando o que tá na tela, ele não tá falando o que poderia ser. É, e tipo assim, e não tem nada a ver, ele não é um Han Solo. Não, tem nada a ver. O personagem não tem nada a ver com Han Solo. Nada a ver. Então, tipo, então não tem, você não tem argumento. Você diz assim, ah, o Chihuk podia ser muito melhor. Por que que podia ser melhor? Não, não, como poderia ser melhor? Me conta, me compara com uma outra coisa que você viu, poderia ser isso, por quê? Eu falo, não, as piadas poderiam ser mais engraçadas. Como? Como, exatamente. Como engraçado? Qual seria a piada que seria mais engraçada? Porque, por uma vez, cara, e aí você vai dizer isso melhor do que todos nós aqui. O cara tá ali, a página em branco, sobre o que vai ser a série da Chihuk? Ela pode ser sobre qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. E aí o cara de pegar e compor, não, a piada vai ser essa, a cena vai ser essa, a estrutura vai ser essa, essa vai ser a ideia, essa vai ser a linguagem visual, essa vai ser a música, né? Aí você olha ali, ah, não, não, mereceu outra coisa. Tá, o quê? Aí a pessoa não sabe falar. Ou ela sabe só falar baseado no que tá pronto. Exatamente, ela comenta só o que tá pronto. É, ela não pode chegar assim, não, não, é tipo assim, igual quando a história do Taika, quando ele foi vender, fazer o pitch dele pro Thor Ragnarok, né? Que ele montou lá, fez uma montagem com várias cenas de filmes, visualmente, lembrava o que ele queria fazer, botou a música com o tom que ele queria fazer, pra ele vender o tom, né? Vender a ideia do filme. Aham. Olha, eu quero fazer isso aqui. Aí a pessoa consegue visualizar o que é a parada. É isso, cara. É isso. Então se você achar, ah, Chihuk tinha que ser o tom, então me fala o que que é. Aham. Sem você comentar o que existe agora. Me fala uma outra coisa. Dá a tua ideia, a tua ideia é original. É, dá o teu pitch aí, porra. É muito fácil. Isso que você falou, mano, a galera da inteligência, eu achei fabuloso, assim, tipo, a série não ter um vilão monstrengo. E quando vai no final e o Todd lá começa a virar o Hulk, mano, eu comecei a ficar muito preocupado. Falei, ih, caralho. Fudeu, né? Fudeu. Desandou. Mas é muito... Esse clique da série é muito foda. É foda. Os caras foram muito sagazes pra fazer isso. Porque quando ele dá essa virada, o episódio me ganhou completamente. Eu falei, sim, porque eu tava muito... Eu tava achando chato já. Eu tava... Mano, não quero essa... E foi engraçado, porque tinha saído o trailer do último episódio, e a galera pegou o frame do Hulk socando a abominação. Tiago me falou isso. Ele falou pra mim assim, vai ter o Hulk lutando com a bovinada. É, aí a galera falou, olha, vai ter a porrada dele, vai ter o encontro. Aí tinha um frame, aí o cara falou... Alguém falou assim, olha, vai ter o Hulk vermelho, não sei o quê. Isso só mostra que a gente, quando o Hulk, não sabe porra nenhuma. Porra nenhuma. A galera que tá na internet criando conteúdo no canal nerd, não sabe porra nenhuma. Não sabe nada. E eu achei muito justo, tanto com ela, quanto com o próprio personagem do Emil, mano. Você, no final das contas, se você tivesse colocado ele ali naquele grupo, era uma merda como história. Uma merda. Seria uma merda, pô. Porque você já pegou um personagem, né, que a gente tem lá no Incrível Hulk, né, e de novo a Hulk estava falando. Pega lá o filme, a primeira fase... Mano, segunda temporada, Eric Banner, hein, e Edward Norton. Se o Boné conseguir fazer isso... Mano, tem que ter... Porque esse foi o... O Eric Banner eu acho fácil de fazer, mano. Não, o Eric Banner é fácil, o Edward Norton é mais difícil. Mais difícil. Vai ter que levar pra jantar, vai ter que reconquistar. Vai, vai ter que, vai ter que... Mas porra, nessa série tem o... O Emil, do Incrível Hulk. Aham. Tem a referência de ter dois Hulks lá logo no primeiro episódio, no segundo episódio. E você tem o Hulk do Luffeino. É, mano. Mano, brilhante. Abertura do episódio com o... Caralho, brilhante. Duplo desse último episódio, né? Porra, foi muito foda. Foi muito foda. Toca o tema, inclusive, do Hulk. Foi muito... Não, e eles fizeram, tu viu? Tem comparação. Os frames, os... É igual. E o Hulk transformado é um cara. É. É muito foda. Não, muito maneiro. Foi muito maneiro isso. E eu acho que, assim... O que eu tava falando? Ah, do Emil. Eu acho que é muito foda. Você pega um personagem lá do primeiro, da primeira fase, né? Do, tipo, do Incrível Hulk, não sei o que. Um filme que, pra mim, é um dos piores, assim. Não é o pior. E pra mim, o Homem de Ferro 2 só é pior do que esse. Porque eu não gosto da história. Mas, tipo, pra mim, é lá embaixo. Você pega o personagem e você dá uma outra... Cara, aquele... Na hora que... Fala aí. Na hora que ele fala pra... Pra ela, né? O outro caudinho de Ferro. Pera aí, deixa eu acabar de falar. Não, não. Fala aí, pera aí. Quando ele fala pra ela... Porra, me entende que eu era um soldado e que me deram essa porra, que é o mesmo soro que transformou o cara no Capitão América, pra eu cumprir uma missão. E eu fui lá e fiz. Pela minha nação, entendeu? Tipo, você dá uma camada. E agora o cara é que é o gostoso. O Bruce Banner é que é o gostoso. Exato. E aí você dá uma camada pro personagem. Se você, no último episódio, você transforma ele num... Qualquer merda da inteligência ali, pô, você acaba com a série inteira. Acaba realmente. E eles não fizeram isso e foi muito... Eu achei muito foda, mano. E reinventou um personagem que no Incrível Hulk era um milico... É. E um monstrego. Exatamente. É só isso. É o que ela fala no final. É o Hulk versus o Hulk, né? Pois é. Que até o próprio Pantera Negra, que pra mim é o meu filme favorito da Marvel, é o Pantera Negra contra o Pantera Negra. Porra, o Homem de Ferro. Homem de Ferro é o Homem de Ferro contra o Homem de Ferro. Exato. É a mesma parada. E a gente vai... Porra, valeu. Olha o teu feijão aí. Obrigado demais. E aí a gente vê o... A gente vê esse ano. Mórbios. É o vampiro contra o vampiro. Exatamente. Porra. Aí, cara, alguém... Me desculpa, cara. A pessoa chegar e falar que ela prefere isso ao invés do que a gente teve nesse final da temporada... Você tá maluco. Você tá completamente dodói. É. É tipo assim, mano, você merece o filme da Sony mesmo. Vai lá, merece os Venom. Então... É o Madame Webber que se viu as fotos. É, fica com o Madame... Se bem que o Madame Webber... Porra, mano... Esse filme... Mano, com o talento envolvido. Eu tava olhando a página do e-mail e falei... Mano, não é possível. Tu vê a cota de uns, tu vê em 552 de cinza, né? Ah, mas já fez outras coisas. Ela fez aí o... A Filha Perdida no passado. Eu quero dizer que ela fez merda. Hoje em dia ela faz só coisa maneira. Ela tá só... Ela tá lento, total. Ela tá tipo a Kirsten Stewart, né? Depois de ter feito a merda... Pois é, tem o Adam Scott, né? Do Ruptura. É. Enfim. Mas enfim, é tipo assim... Craven, Craven. Então Craven. Vamos botar o Craven, vai. É, mas Craven... Craven é uma merda, cara. É tipo assim, mano, fica com essa porra. Aí quando a galera... Às vezes eu falo o negócio de Marvel. Eu falo, bicho, desculpa. Me aponta outro estúdio que tá fazendo um produto de super-herói. Como a gente teve o Hulk? Não existe! Que o que os caras estão fazendo é um mais... Não, existe. Sony Animation com o Spider-Verse. É verdade, é verdade. Só? Só, Alexandre? Mas você tem a liberdade da animação, né? É aquela coisa. Exato. Você tem a liberdade da animação. Live action não existe. Porque o difícil, eu acho... E a gente falou isso na... Acho que foi no programa anterior, no 150. Que a gente falou... Falei do Pinóquio, né? Quando você joga pro live action, tem certas coisas que não vai funcionar, cara. Do quadrinho, sabe? Tem certas coisas que... Imagina, eu vi as páginas da Chihouki lá, rasgando as páginas. Com o roteiro, falando com o John Byrne e tal, não sei o quê. Porque não dava pra fazer do mesmo jeito. Eles fizeram do jeito streaming. Não, mano. Foi muito foda. E se adaptar a parada, sabe? A hora que entrou na tela do Disney+, da Marvel... Eu te falei, né? Eu achei que eu tinha sentado no controle. Que porra é essa? Mas aí, quando ela fala, eu falei, ué... Foi foda. Mano, eu achei muito maneiro essa ideia. Porque podia ter sido uma coisa só dela saindo da tela, assim, sabe? Mas não. Eles jogam a tela do Disney+, né? Já que ela tá... Ela é um produto do Disney+. E ela pula pro Assemble. Aham. Só faltou eles ontem terem lançado o Assemble do Chihouki no mesmo dia, sabe? Mano, só faltou isso. Pra ter o íconezinho lá dela. Só faltou isso, cara. Só faltou isso. E, de repente, um camel ali, né? Tem um cara dando uma entrevista quando ela cai. Aham. Mas eu não consegui ver quem é. Ah, eu não... Vou ler depois. Eu não consegui ver. Mas não parece ser. O cara fala, ah, a gente criou a manopla do infinito. Mas não parece que é um ator, entendeu? Entendi, entendi. Porque no mesmo momento, eu achei que fosse Chris Evans. Eu falei, cara... Porra. Isso ia ser muito... Ia ser tipo ele lá naquele... Porra, aquele... Do Harry Reynolds. Como é o nome? Ah, o... Free Guy. Free Guy. Exato. Eu falei, porra, ia ser muito foda. Mas, enfim. Então, eu acho muito legal a série, ela não ir nessa onda, cara. E, tipo, você... Porque, mano, se antes da série sair, você já tinha esse ataque online, essa galera é o maior vilão dessa história. Ele é o maior inimigo dessa personagem. Porque, assim, existe esse papo da agenda, da lacração, do globalista. É o que você falou, mano. É engraçado. Toda semana, quando eu lancei um review do Chihook, eu tinha quase praticamente as mesmas pessoas que era a pior série, sei o que, sei o que. Eu falo, mano, foda-se. Eu estou gostando. Foda-se. Não me importa o que você tá falando. Se ele fosse comentar nove vezes a mesma coisa, tipo... Pra virar verdade. É, exatamente. Eu vou falar assim, porra. O cara falou pela oitava vez que o Chihook é a pior coisa que a Marvel fez agora. O bonequinho de anime tá certo. Porra, esse cara tá certo, sabe? Então, assim, esse cara, não tem como ele... Então, o que eu ia falar? A galera fala da agenda militância nessa parada, essa agenda lacradora, papapá. Mano, existe uma parada que é o seguinte. Você, eu acho que eu te mandei esse TikTok da menina, ela falando de qual era o medo da galera... Acho que mandou. Da galera, tipo, o cara branco, caucasiano, né, ali, que fica puto com a pequena sereia sendo a Ariel. Aham. Ela fala basicamente nesse TikTok que, tipo assim, sim, mas uma pessoa negra, ela consegue interpretar e a história não muda. Aham. Agora, não tem como você botar uma pessoa branca numa história tipo Pantera Negra. Exato. Porque um Pantera branco, o filme vai ser completamente diferente. É. Então, ela fala assim, essa galera fica com tanto medo... Porque é isso. Esses caras que comentam na internet, eles têm medo de mulher. É isso. É isso. Não tem pra onde fugir. O cara que comentou no meu vídeo falando... Vou pular tudo... Só vou ver as cenas que apareceu do Me Demolidor e vou avançar. Desculpa, você tem medo de mulher. Mano, que palhaçada. Você tem medo de mulher, brother. É isso. Você tem medo de mulher. Essa história do Me Demolidor. É aquele tipo de cara que ele é casado, tem uma mina. Aí a mina, sei lá, faz mais dinheiro que ele, ele fica puto. A mina é mais bem sucedida, ele fica puto. É isso, cara. Se tem chefe, mulher fica... Vai desmerecer porque ela é pirâmica, porque ela dormiu com alguém, que é papapá. Exato. Até de sofá. Então, assim, não tem como... E acho que isso que é a crítica que vinha da Marvel antes... Os caras têm medo até de homem mais bonito. Ah, pô. Né? É, óbvio. Ué? Ué? Você tem medo até de... Mano, eu lembro disso claramente. Minha mãe achava, sei lá, o Fábio Júnior bonito. Ah, viado. Viado. É. Achava o Guilherme Vieira bonito. Guilherme Vieira? Era um ator que foi... Não, o Leonardo Vieira. Leonardo Vieira. É. Inclusive, resgataram uma foto dele esse dia, que ele não tá fortão assim e tal. Ele tá fortão? É. Enfim. É isso que você falou, total. Não, e assim, eu tava vendo o... Nesse dia que eu tava estudando Pantera Negra, eu vi um... Eu não falei, acho que foi uma entrevista do... Caralho, o Andy Serkis. Uhum. Que perguntaram pra ele... O cara também é um jornalista, porra. Eu já tô sabendo essa pergunta. Que ele perguntaram pra ele como é que ele se sentia sendo o único cara branco... Ele e o Martin Freeman. Ele e o Martin Freeman. Dentro do set, né? Do... Que só tinha gente negra. Como os atores e por trás da tela. Ele falou, ah, eu tô me sentindo como uma pessoa negra dentro de um... De um estúdio normal. Assim, de... Normalmente tem. Onde todo mundo é branco e só ela que é negra. Ótima resposta. Não tem o que dizer. E ele fala... Acho que não foi ele que foi o Martin Freeman. Um deles falou assim, ah, eu tô me sentindo... É, tipo... Como se fossem dois personagens da série do Tolkien. É, são dois toquenianos. Que vieram pro mundo real, sabe? Tá foda. Então assim, eu fiquei pensando muito nesse negócio da Chihug. Que a história dela... O conflito do Hulk no MCU. Antes do MCU nos outros filmes. Não sei nem se eu tô com um beijão no dente aqui. Ainda bem que eu tô me gravando e filmando de longe hoje. Tá não, tá não. E quem tá ouvindo não tá vendo nada. Eu tô vendo aqui, tá não. Que bom. É tipo assim... O conflito dele era a coisa do monstro lá, né? Ele tem esse lado animalesco dele. Isso. O que tá muito ligado àquela coisa da energia masculina que a gente já falou aqui no cinema do Avatar, por exemplo, sabe? Essa coisa da agressão, né? O cara controlar o demônio. Isso, mano... É um trope clássico. Você vai em... Anime, então... Nossa, vários histórios do anime tem isso. O cara vira essa forma bestial dele e tal. É uma história mais clássica do seu. A história do lobisomem é isso, né? Isso. Exatamente a mesma coisa. Então, o conflito da She-Hulk, ela não pode ser a mesma coisa que o dele. Por causa... Porque, primeiro, porque ela é uma outra personagem. A gente não pode ver a mesma coisa que a gente já viu no Hulk do Mark Ruffalo. E segundo... Porque, né? Isso foi o conflito dele do Era de Ultron, Ragnarok, Guerra Infinita. Isso já tá resolvido. É, eu acho que depois do Ragnarok eles resolvem isso. É, no Endgame... Quando ele passa a controlar... É, não é que no Endgame tem a cena que eles cortaram, né? Mostrando ele atuando como herói nos cinco anos do Bleep. Ah, é? Acho que faltou essa informação. É, isso tava na versão estendida do cinema. Ah, tá. Estendida, entre aspas. Tinha a cena impreviz mesmo. Tava nem animada, nada. Ah, entendi. Era ele atuando como... Aí ele recebe as que ligação do Steve Rogers pra encontrar naquele diner, entendeu? Entendi, entendi. Mas ele tava atuando como super-herói. Legal. Tanto que no Endgame você não vê que ele tem uma roupa. Lanzão roxo. Isso, tem. Que ele já usava. Isso, é a roupa dele que ele já usava. Só que isso meio que faltou. Você meio que subentende que o Hulk agora tá de boa. Então, tipo assim, não tem como a She-Hulk seguir a mesma parada. Além disso, tem uma coisa muito interessante nessa coisa da personagem, que é o fato dela ter que ser a She-Hulk no trabalho. E o conflito da personagem é toda essa coisa das duas personalidades, né? Que é clássico também da jornada do herói. Tipo, você tem o seu manto, quem sou eu? Eu sou a She-Hulk, eu sou a Jen, quem é a verdadeira. Não, aquilo lá sou eu. No trabalho, ela, mas na vida eu continuo sendo Jen, sabe? Só que aí você me corrige se você não concorda comigo. Não existe isso pra mulher, eu acho. Não existe isso, separação do pessoal e do profissional pra mulher. A mulher vai numa entrevista de emprego, alguém pergunta se ela vai engravidar. Exato. Dependendo do que ela trabalha, ela é julgada no pessoal. Total. Ou tipo, se ela vai trabalhar com uma roupa tal, se ela vai... Se ela trabalha com uma roupa tal, ela é julgada pelo pessoal. Se ela muda o cabelo, se ela vai muito maquiada, se ela vai... Então, eu acho que a série ainda tem esse subtexto, sabe? De discutir da personagem também. Dela, é... É que eu não sei como é que traduziria essa palavra em português. Tipo, comfortable in your own skin, sabe? Você é confortável na sua própria pele. Isso. Em quem você é, sabe? É, você tem que vestir o papel de quando você vai pro trabalho ou quando você vai pra algum lugar, você tem que ser outra pessoa. Você tem que ser o que a sociedade quer ver de você. E não, tipo, a Jane de casa, ela é uma pessoa totalmente... Como é que se fala? Tipo, suave, né? Uma pessoa, tipo, brincalhona, desperta, doce e tal. No trabalho, ela tem que ser, tipo, sisuda, tem que ser pozuda. Tem que... Por isso que ela tem que parecer a Chihuk, né? Aquela coisa de... Ela tem que ser forte. As pessoas têm que temer ela. Então, por isso que... Intimidar, né? É, você tem muito caso de, tipo, de gente que diz... Ah, porra, mas a minha chefe, ela é muito grossa, entendeu? Tipo, ela é porra, ela é mó... Mas por quê? Porque aí também, muitas vezes, ela tem que se impor. Ela tem que colocar uma postura muito mais agressiva no mercado de trabalho ou dentro do ambiente de trabalho, porque senão ninguém ia respeitar ela, porra. Exato. É muito o que a gente tá falando do Cinema 150, lá do Democracia em Vertigem, lá da Dilma, lá... Exatamente. Que eram os caras no documentário falando sobre a Dilma. Que queria só um abracinho dela, né? E, mano, é só você parar pra pensar que, tipo assim, a Dilma ganhou uma capa na Isto É falando sobre as explosões nervosas dela. O atual presidente da República, que a gente sabe o verme que é, nunca ganhou nada disso. Nada. Por que será, né? E outro... Inclusive, essa semana aí que a gente tá gravando, né? Quase comeu o microfone dando um discurso ali do lado de fora, né? Porque... Por que será? Por quê? Que coincidência. O fato de você ter só homens fazendo esses ataques à série online, e que é um lixo e reafirma toda a semana, eram só homens. Eu não ouvi uma mulher nos meus comentários. É coincidência, Alexandre? Eu acho que é coincidência. Deve ser. Eu acho que é coincidência. Eu acho que o mundo é alinhado. Os planetas estão alinhados pra isso. É, mas tá todo mundo na agenda, entendeu? E essa galera, eles são os redpills, né? Eles se desconectaram. É, não. Eles são o futuro do planeta, né? Eles estão pensando na frente. Exato. Eu acho que, principalmente então, quando você traz ali no episódio 8, o lance de você trazer o Revenge Porn, mano, foi uma baita sacada. Assim, claro, por a série ser muito leve, ela não deu foco muito nisso, né? Tipo, ela não faz uma parada como seria, sei lá, um Euphoria, por exemplo, sabe? Um Sex Education, né? Sex Education, por mais ser uma série comédia, ela... Ela ia séria, às vezes. É, não muito séria, mas ela ia séria. É, mas a... Só que o She-Hook não é, ela é tipo... Mano, é igual você pegar o How I Met Your Mother, no episódio que morre o pai do Marshall, o velório do cara é um episódio de comédia, ela tem que ser engraçada. Sim. Então, tipo assim, não é uma parada séria. É, e ali você tem a questão do Revenge. Desculpa, tu tá ligado, desculpa te interromper, foi mal. Tu tá ligado àquela série News Radio, já ouviu falar dessa série? Não. Nas News Radio, você tinha o cara lá, não vou lembrar o nome dele, mas ele é o cara que faz o Ted no Herói de Brinquedo, ele é o vizinho do Schwarzenegger. Tá. Que ele parece o Ned Flanders. Aham, sei. Aquele cara, não lembro o nome dele, aquele ator, ele faz uma série chamada News Radio, e ele morre. Aham. E o ator morreu, em não sei que ponto da temporada. Ah, ou o ator morreu realmente. É, foi assassinado pela mulher dele. Caralho. É sinistra a história. Aham. Que os caras tiveram que fazer um episódio de comédia, depois de uma parada dessa trágica que aconteceu, com o seu ator principal. Foda, né? Pois é. Mas é o formato da linguagem da série. É, e eu acho que ali naquela cena, quando ela mostra, né, o que tá acontecendo, você vê a reação da família, você vê a reação dos amigos, então, tipo, quando você tá vendo ali, você subentende. A gravidade, né? Não funciona pros burros, né? Mas, tipo... Fala alto, não fala baixo não. Eu tô falando aqui perto do microfone, que é pra escutar no ouvidinho dele. É, tipo... Aham. Porque, cara, tá subentendido ali que tá todo mundo vendo uma parada muito pesada que tá acontecendo com ela. E você vê, tipo, isso na expressão que ela faz. Foda. E eu acho muito foda que todo mundo fala pra ela, assim, tipo, não faz, não faz, como se... Pra ela não reagir, sabe? Pra ela não perder o temperamento dela. E a gente vê, tipo, se fosse um Tony Stark da vida, a primeira coisa que ele faz quando... O Homem de Ferro 2, né? A festa dele, ele destrói a porra toda. Exatamente. Ele destrói a porra toda e, tipo, é só um beberrão, entendeu? É só o... Ele teve um problema. É. Tá com muita coisa na cabeça. Exatamente. Tá muito estressado. É o negócio na veia lá dele que tá... Paleia. Mexendo com a cabeça dele e tal. Não sei. E eu achei muito foda dessa cena, dessa parte. É, tipo, por mais que as pessoas estejam do lado dela, ela pedir socorro praticamente ao público. É. Quando ela olha pra câmera no final, sabe? É muito foda, cara. E, tipo, você vê que ela... E corta, né? E corta, sabe? Tipo, ela meio que olha pra gente do tipo assim, vocês me entendem, né? É muito uma coisa que a gente vê na Fleabag, né? Na série da Fleabag. É, tipo assim, vocês são minha talba de salvação, ó. A gente tá junto aqui. É. Quando ela... Pô, tem aquela cena, acho que na primeira temporada, que ela vai na casa da irmã. Uhum. E aí a câmera, os caras filmam... Ele não filma a irmã no frame. É. O frame é só você e a Philly Waller Bridge. Isso. Então, tipo, ela tá confidenciando a você, entendeu? O que tá acontecendo ali, né? E eu acho que no caso, quase ano com o que a gente falou no começo dessa coisa da conexão com a personagem, da Marvel, mano, eu me senti e fiquei com o coração partido ali naquele final ali, do olhar dela, sabe? Virar e você fala assim, mano, eu quero poder fazer alguma coisa com essa personagem. E olha que, tipo, ele é uma personagem super forte, sabe? Mas é uma coisa ali que você quer proteger, sabe? E aí, cara, quando acontece isso, tipo, pro roteirista, é Jack Potman. Mano. Exatamente. Eu conseguia o do ouro. E fora que é o final de um puta episódio que você tava ali investido com ela, investido nela conseguir, tipo... Com o Matt Murdock, foi foda. É, e se ela seduzir ele, né? Porque eu achei isso foda também, né? Do tipo, ela que cata ele pra casa dela, né? É. Mas ele dá uma hora pra ela dele. Era muito boa ela falando assim, vocês estão sentindo a vibe, né? Mas, tipo, você vê que ela tá falando com ele, ele fica meio assim, mas ela tá insistindo na investida, entendeu? Principalmente lá no telhado. Não, não, ali é ela que fala. Ela fala, a gente pode pular tudo isso. E isso é uma outra parada também que rola pra incomodar essa galera, né? Porque a mulher não pode querer transar, ela não pode ter o tesão e ir atrás. E isso era uma parada que eu tava muito curioso pra ver, porque isso eu sabia que tinha no quadrinho. Eu vi a galera falando da She-Hook, de que ela era pegadora pra caralho. Eu falei, mano, isso tem que ter na série, mano. A série Disney Plus, será que eles vão fazer? O Tony Stark podia ser pegador pra caralho. Mas isso era lá atrás. Não, não tinha rodo um. Será que vai rolar hoje em dia? O Peter Quill também foi. Brevemente, no primeiro guardiões. É, ele tinha essa. Ele fala que a nave dele tinha um monte de marca de porra ali. E tal. Então, assim, tem esse fator também. Tem o fator de, tipo, eu vi muita gente, ah, caraca, ela só vai nos dates, parece que a vida dela só gira em torno dos caras, de autoafirmação e tal, não sei o que. Tipo, mano, quando você tem um herói protagonista lutando pela fêmea, tá de boa. É. Mano, ela tava vivendo ali, sabe? Tipo, e aquele negócio, não é como se ela estivesse fazendo tudo na mesma noite. Você entende, você consegue entender que ela está fazendo coisas, né? A série não é só sobre isso, né? Não, e em dias diferentes. Não é tipo a Samanta do Sex and the City. É, e são dias diferentes. Ela vai trabalhar, ela vai viver a vida dela. Um dia ela vai sair com... Ah, e tem um dia que ela quer dar, ué? Porra. Ah, e ela vai sair com um caso do Tinder, ela vai sair com o outro, no outro ela sai com o outro. Mano, acabou. É. Falando em dar, porra, Matt Murdock. Vamos falar dele. Deu tudo que tinha pra dar. Porra, vamos falar dele? Vamos, vamos. Vamos, né? Porque essa vai ser a parte que vai dar audiência. O povo vai passar. Só vira um pouco mais pra lá, pra câmera, que você tá virado muito pra mim, você tá meio de costas aqui, tá meio feio. Você não entende, né? É que a gente tá aqui... É aquela conexão que você esqueceu que tem o público ali. Tem que quebrar a quarta parede, Alexandre. Porque essa é a parte que você... Eu sei que você passou... Eu vou falar aqui, né? Você que passou o programa até chegar a hora do Demolidor. Chegou o seu momento. É isso aí. A gente vai falar do Demolidor. Que eu quero ver a série quando chega o Demolidor. Eu tinha medo... Eu tinha medo... Eu falei isso contigo. Eu tinha medo de, tipo, ele roubar a luz da She-Hulk. E o foco virar nele. E, mano... Zero. Ele tá ali, ele é maravilhoso, é ótimo, é delicioso, mas... Porra. Mas ele é, tipo, um sidekick dela, né? Exato. E ele... E eu acho que é botar... Tem várias ideias muito maneiras, assim, sobre o Demolidor nessa série. Primeiro, introduzi ele num episódio onde a She-Hulk se veste como heroína. Ela não se veste como heroína antes. É verdade. Então, é legal porque os dois estão no mesmo nível. E eu acho que tem uma parada muito legal dele passar... Não passar o bastão, mas dele fazer uma parada de mentor por ele ser um cara mais experiente. Aham. De ele falar o valor do herói. Isso. Que era a coisa que ela não via. Aham. Ela fala nos primeiros episódios que, ah, esses heróis são os narcisistas, ah, não sei o quê. É, a primeira vez que a gente vê ela realmente se impondo como um herói, né? Ela botando a... Sim, indo numa missão. É, e indo, tipo, eu vou fazer, eu quero fazer, não sei o quê, né? O resto era quase sempre reativo, né? As coisas aconteciam, era os caras que iam bater nela. Era a Titânia, não sei o quê, era muito reação. Era no casamento, aí a Titânia acaba ela, era isso. Esse é o primeiro que ela... Enfim, aparece até com trágico, eu achei, mano, cara, eu adoro... Eu teria um action figure da She-Hook, eu adoro o visual dela. Tipo, eu não sei que tênis, mas é tipo um Jordan, né? O tênis que ela vede. Sim, sim, ela tem um... E é muito legal que é o Spandex, né? Aquela coisa que é o que o Hulk fala lá no início do primeiro episódio. É, Lycra é o seu grande amigo. Aliás, o personagem do Jacobs, Jacobs, né? Que é o... O estilista. É a Edna Moda, brother. É muito maneiro, brother. Que é sempre uma piada que todo mundo sempre fez, né? Onde que os super-heróis fazem a roupa deles, entendeu? Porra, e o Demolidor do Universo da Marvel faz a roupa dele com o cara. E que, assim, aí você fala... Mano, na série do Demolidor da Netflix tinha isso. Só que como lá era tudo soturno, não sei o quê, era um doidão que fazia num galpão no porto, entendeu? É verdade, né? Lembra que tinha o cara que fazia o uniforme pra ele? É, no final da primeira temporada, né? Ele usa a roupa preta boa parte da temporada. É, só... Não, ele só aparece no final, eu acho. Isso, no episódio 9, sei lá, já aparece que é realmente o cara faz pra ele, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que aqui, tipo, tá no tom da série, pô. Cara, eu adorei o personagem. Eu acho que ele tem uma coisa muito boa. Eu não vou lembrar 100% a fala dele, mas ele fala assim, ó, se alguém te... Que te recomendou isso aqui, você encontra essa pessoa de volta e você atira nela. O cara é muito bom, cara. Não, a cena dele do julgamento é muito boa, né? Que ele tá sendo defendido pelo Matt Moldock. Ai, me desculpa, não sei o que. E ele fala pra ela, tipo... Não, ele começa falando assim, eu não vou me... Eu não estou me representando porque eu não sou um idiota. Ele é todo, tipo... Muito bom, cara. E eu acho... Isso é que é legal que faz essa série. Essas são as personagens laterais. Cara, eu adoro... Eu gosto muito da Nick, o episódio que ela vai... Vai, inclusive, lá no Jacobs. É muito legal. Sim. O Jacobs, como eu já falei. A Madsen. Porra, isso não é... Pô, até o menino. Porra, é muito foda. Cara, ela conversando sobre a bebida com o Wong. Aham, é muito bom. É muito foda, mano. É muito divertido. Eles estão assistindo o This Is Us. This Is Us? Não, eles estão vendo Sopranos. Mas no final do filme... É o This Is Us? Acho que na cena pós-crédito eles estão assistindo o This Is Us, né? Olha aí. É muito foda, cara. Mas o... O menino é muito bom. Que trabalha com ela no escritório. Qual o menino? O Pug? O Pug. Ele é muito bom também. Eu acho que ele não brilhou tanto, mas... É, não incomoda. Mas eu acho que quando ele precisou brilhar no último episódio, ele vai lá e faz o negocinho dele, sabe? Verdade. Mas ele entrega. Eu acho que os personagens... Os coadjuvantes são muito bons. Até a família dela, mano. Que não aparece pouco. Aparece pouco. O pai dela é um cara que realmente você vê que é um paizão ali, não sei o que e tal. E é muito sitcom isso, mano. Se você pega o Friends, por exemplo, você tem o pai e a mãe do Ross e da Mônica. Exatamente daquela forma, sabe? Ou é o pai ou é a mãe que naquele episódio vai ser o escroto com eles ou vai pegar no pé com alguma coisa ou vai fazer alguma coisa. É muito sitcom isso, sabe? É muito bem formatadinho, assim, o que eles fazem com os personagens aqui. Pois é. E é isso que eu acho que é a coisa de você ter mais episódios e... É uma coisa que só funciona olhando pra trás na série, sabe? Porque, assim, as séries de sitcom, por ter, às vezes, tantos episódios, aí ela consegue, às vezes, pegar um episódio e focar num X-núcleo. Sim. Tem um episódio que vai ser sobre a Kevin, a Angela e o Oscar, sabe? Aí você consegue ter mais cenas. Então o episódio vai ser sobre a Meredith. Exato. E aí, no fim, você começa a pintar esses personagens que estão ali na lateral que em outra série não seria. Seria o foco só nos atores principais, no elenco principal. E eles, obviamente, vão ter mais tempo de cena. Mas isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver ao final dos nove episódios, assim, que eu tava sentindo falta, sabe? Assim, o que eu acho que é um bom sinal também. Acho que se você tá curioso pra ver, sabe? É um bom sinal. É, mano. Você não tá indiferente, sabe? Não, ficava todo dia, sabe? Tipo, todo dia não. E foi muito doido essa porra de trocar de data, Disney. Pelo amor de Deus, né? Puta que pariu, mano. Porra. Escolhe um dia e fica com esse dia. Aí ela começou... Porra, eu tava... Teve um dia... Eu não lembro qual foi o episódio. Eu tava... Foi no início, né? Eu tava muito na expectativa de ver... Acho que foi na segunda semana do Chico. Eu tava muito na expectativa de ver... Caralho, eu tô esperando meia-noite... Meia-noite de terça aqui pra gente. Porra nenhuma não apareceu. E é bom que é no comecinho da semana, né? Você já tem um agradinho, né? No comecinho da semana. Aí não apareceu. E não apareceu. Eu falei, caralho. Aí eu... Puta merda, o bagulho é no outro dia. Ué, nada a ver, mano. A sorte é que agora tem o Ender. Então dá pra ver o Ender no dia seguinte. Mas nada a ver essa parada, né? Mas você tava falando do Demolidor. Sim. Cara, eu gostei pra caralho do tom do Demolidor nessa série. Porra, para com isso, cara. Sabe? Porque, tipo, quando ele tá no tom da série, sabe? Quando ele conversa com ela, eles estão no tom. Mas ele vai lá e ele faz o... Ele agrada o Nerdola. Aham. Aí ele vai lá e faz... Pô, ele é acrobata, mano. Muito foda. Mas aí um monte de gente. Mas virou um boneco de CGI, né? No shit. É porque você sabe que não é o... Mano, não é porque você tá sendo o olhar, né? Microscópico. É porque você sabe que o ator não tá fazendo aquilo. Exatamente. Por isso que você diz que é um boneco de CGI. Mas os caras vão lá e entregam a cena do corredor. Tem que emergir no caralho da porra. Vai lá e entrega a cena do corredor. Toma, ô chato do caralho. Toma. Toma aqui, ó. A cena que você queria ver, não era? Ele fazendo isso aqui. Pô, o bastãozinho dele é muito foda. E mostraram que a cena, a cena, a série dele pode ter porrada, pode ter violência em 30 segundos que tem a cena do corredor ali. É. Sabe? Ele dá a mesma porrada que ele dava lá na Netflix. Ele não precisa aparecer com a porra do nariz sangrando o tempo inteiro, com a cara toda esfolada o tempo inteiro. Que era o que aconteceu na Netflix. Que era a graça, que era o tesão da galera pra isso. Aí ele tá estrupiado o tempo inteiro. Ele pode estar estrupiado na dele também. Olho, rosto, as coisas não aumentam. Não vão aumentar a censura. Ele só não precisa aparecer com a cara sangrando toda hora. Ou se aparece, faz igual o lobisomem. Usa uma iluminação em que o sangue vai parecer outra cor. Não vai expor o tempo inteiro. E o desafio do cara não precisa... É o que a gente tá falando aqui no X-Hook. O desafio não precisa ser físico. Exato. Sempre. Sabe? Eu acho que talvez o denominador... O que eu posso falar talvez em que a gente faz com a Marvel é isso. Tipo, o vilão não precisa ser... O desafio do filme não precisa ser um grande inimigo, um monstrão, entendeu? E eu acho que isso é o que tá rolando. Porque a gente teve o Thanos e aí a galera tá assim... Tá, qual o próximo Thanos? Eu quero esperar o próximo Thanos. E a Marvel tá assim... Não, o próximo Thanos não é agora. É. E já, na verdade, já falaram. O Jonathan Majors, ele vai ser o próximo Thanos. Pois é, apareceu ele na Venet Festival, forte pra caralho, tu viu? Ele tá gigante, brother. Ele tá... Mano, no Lovecraft Country ele já era muito forte. É, ele agora tá secão. Mano, o cara tá muito gostosão. Tá foda. Então assim, só que a galera já tá assim... Não, 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 não. Aí vai no Doutor Estranho... Não, não, cadê o monstrão pra ouvir a porrada? Não tem. Cadê o... No Eterno? Não tem. Cadê no... Não, não tem. No... Cavaleiro da Lua? Não tem o desafio, nem... Tem uma porrada ali, mas não é... É uma eterna expectativa dos caras, né? Não é sobre isso, sabe? Tipo, porque no fim... Imagina, cara. A Marvel lançando esse tanto de produção. Você imagina se todas as produções soam sobre eles enfrentarem um vilão. E o vilão vai ter os mesmos poderes do herói. Acabou, brother. Eu não aguentaria mais ver. Eu já te falo aqui. Eu não aguentaria mais ver. O desafio tem que ser outra coisa, mano. E vários filmes foram cansando a gente por causa disso, né? O Homem Formiga da Vida, que você chega no final e é a mesma coisa. Porra. E tipo, se ele não te entregou nada ao longo da jornada dele ali que faça o diferencial, como é o caso do Pantera Negra, por exemplo. Tipo, você não fica com aquela obra pra você, entendeu? Pois é, né? Então, eu acho que a minha grande expectativa para o Pantera Negra 2, por exemplo, é que ele, primeiro, não repita a mesma coisa do primeiro filme, né? Que tipo, você não tenha, de novo, um cara vindo de fora pra fazer a mesma coisa que o que o Monga fez lá no coisa. E que tipo, ele entregue uma coisa diferente, entendeu? Exato. Tipo, no final você vai ter conflito, sei lá que porra de conflito que eles vão fazer. O seu trabalho do roteirista, meu amigo. É, mas que tipo, que seja uma coisa diferenciada. Claro. Mano, se no final do filme não tiver porrada, mas que te entregue uma parada que foi, que tipo, te acertou de alguma forma, é muito melhor a porrada. Missão cumprida. É. Mano, e a gente pode, pra não falar, ai, Marvete, Marvete, eu posso falar do The Batman, o The Batman é um filme que não tem isso. Exato. O desafio final não é um desafio do Batman cair na porrada com o menino lá. O charado. Não é. Ele até, o filme até dá uma sequência de porradaria. Uhum. Lá dele com uns, uns, bunda lá. No final, o The Batman é salvar o povo que tá preso dentro do bagulho. Bro, exato, mano. Isso não é o papel do herói, caralho. Não é isso que o herói faz? Eu acho que, assim, não é que eu não quero ver esse outro de uma porradaria, os efeitos. É maneiro também. Vai ver, pô. O Adão Negro vai estrear aí e você vai ver essa porra. Mas não fala... Mas não é Adão Negro, mas, tipo, eu acho que tem outros momentos que a gente vai ver isso, sabe? Não, mas o que eu digo é assim, tipo, tem filmes e tem filmes, entendeu? Pois é. Tipo, se todos forem... Eu não tô falando mal do Adão Negro. Eu, inclusive, estou com expectativa boa para ver o Adão Negro. Eu acho que, tipo, assim, você pode ter o Adão Negro. É a mesma coisa do Velozes e Furiosos, que vai te entregar o escapismo, a ação, o super-herói daquele jeito que a gente tá acostumado a ver. Mas você pode ter outras histórias, entendeu? Exato. Mas você pode ter lá o pacificador, o próprio pacificador do EDC. Verdade. Entendeu? Que, tipo, conte uma história diferente. É, é mais um desafio estratégico do que um desafio físico, entendeu? Acho que é isso, assim. Eu acho também. É? E é ótimo você ver o Chihuk também fazendo essa parada, fugindo dessa coisa, interagindo com o cara, o Kevin. Mano, foi genial, cara. Eu fiquei pensando se era a voz do Kevin Feige, né? É, a galera, o Kevin Feige, se bem que a voz ali não tem emoção, né? Mas eu achei muito maneiro, que é uma parada meio... Quando você fala pra ele, lê isso aqui, rapidinho, lê aqui. Uma leitura, aí depois a gente joga no computador e transforma essa coisa. Faz a barra robótica, né? É, é. Mas eu achei maneiro que é uma parada meio, é a Hall of 1100, né, do 2001, né? Isso, é. E do Wally também, lembra? Tinha aquela ancorazinha que se mexia? Sim, 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 sim. Era a mesma coisa, cara. E ele, eu achei muito maneiro ele com os olhos de RGB, né? Aham. Lembrou também aquela estética do WandaVision. É muito maneiro, que até a hora que ele cruza o bracinho, assim, ele fala, como assim? Aí cruza o bracinho, quem falou isso? Parecia a Matrix Reloaded, né? Quando ela entra na sala, que tem aquelas telas todas, assim. Mano, desculpa. Foi o que eu falei, mas eu falei, mano, é impossível gostar... Não, assim, é aquela coisa. A galera agora tá louvando o She-Hulk porque o final foi lá no céu. Mas, é... Como a gente tá falando aqui, mano? A série como um todo foi legal. A série entregou um monte, entregou muita coisa. Mano, até o próprio episódio do Emil, lá do... Do Retiro. Do Retiro. Muito legal. É muito bom, mano. Você entrega um puta do monólogo, sabe? Quantos monólogos a gente tem no MCU que são realmente bons? É verdade. Sabe? Você entrega um puta monólogo dela ali, sei lá... Uma cena de um minuto, eu acho. É um minuto, um minuto e pouco, assim, dela falando. Porra. E com expressão, sabe? Com você tendo a reação do personagem ali, sabe? Então, tipo, eu acho que isso, pra mim, é o grande mérito da série, sabe? Mais do que... Vou tocar aqui pra cena de ação. Ah, eu sei, mano. Tem gente que gosta de ver cena de ação. Quer ver essas paradas? Porque acha que tem que ter cena de ação, entendeu? A gente vai ver no Guerra Mundial o Hulk, né? Vai ver. Vai ver o Hulk, vai ver o Scar. O Scar. Vai ver. Porque ninguém falou que o efeito especial do Scar é ruim, né? Não. Esse tava ótimo, né? Esse tá de boa. E o 8 falou de Velozes Furiosos e aquele finalzinho do Velozes Furiosos. Caralho, mano. Mano, é que eu não sei se poderia num Disney Plus, mas eles só faltavam estar tomando uma corona. Caraca, bro. Porque, mano, você viu que o Hulk... Ele não tava tomando cerveja, não, né? Não, ninguém tava tomando, tipo, um suco. Mas você viu que... Cara, o Hulk tá usando a roupa do Dom, cara. Ele tá usando a regata e ele tá usando a camisa florida por cima. Por cima. Eu acho que o que é o Velozes... É que eu não vou nem saber dizer. Velozes... Não, é que foi um que eu vi recentemente. Velozes 5, talvez? Ou 9? O 6, pô. O 6, que é o que tem o... O 6. O Luke Evans, eles fazem isso no final. Mano, eu acho que é aquela roupa igual, brother. E tem o 8, sei lá. O 8. Que ele chega com o nenenzinho. Tem alguém aqui que eu quero que você conheça. Mano, ele chega com... Igualzinho, brother. Porra, esse aqui é o Brian. Ele fala aqui igual o Hulk fala. Muito foda. Eu tô falando, só faltou a corona pra ficar mais óbvia a referência. Vamos pras notas? Pra Hulk? Vamos lá. Brother, deixa eu falar então. Vai. Mano, não tem... Assim, eu já deixei claro aqui porque eu adorei essa série, sabe? Porque, assim, era aquele encontro toda semana que me deixava feliz. Era uma série leve. Tipo assim, eu já tô falando isso direto. Todo cinema que a gente fala isso, eu falo nas redes também. Mano, eu não vou ver uma obra, eu não vou ver uma série, seja da Marvel, seja de filme. Já pensando no que vai vir depois, mano. Isso é loucura pra gente viver dessa forma. Você vai entrar, sentar no seu sofá pra ver um episódio e você já tá pensando o episódio seguinte. O que isso significa? E aí, nesse momento, você não tá vendo o episódio. Exato. E comentários que a gente vê online não é porque a galera é obrigada a gostar. Óbvio que não. Mas é porque você vê que os comentários, além de ser um puta contra o C contra o V, às vezes é de gente que não prestou atenção no que tava vendo. Nem um pouco. Porque tem a necessidade de que... E eu recebi comentário também na minha DM, no Instagram, da galera falando... Cara, uma vez que eu parei de ficar procurando pelo em ovo, eu passei a curtir. Uma vez que eu parei de procurar o Mephisto, eu comecei a achar a série maneira. E tem que ser sobre isso, sabe? E, cara, eu falei no Cinemoto semana passada e volto a dizer, cara. A galera, então, criador de conteúdo, que está nessa obrigação de criar conteúdo semanal... Cara, por que eu parei de fazer isso? Porque você nem tudo gera papo, sabe? Uma série como... Imagina se você fizesse lives semanais pra analisar um episódio de How I Met Chamada. É. Tá que pariu, brother. Óbvio que vai ter episódio que vai dar pra fazer. Sim, claro. Mas a maioria não vai dar. Porque não é isso, sabe? Aí você acaba jogando uma exigência. Porque você tem que gravar, tem que fazer o vídeo, tem que fazer a live. Fora que você vira um ranheta, né? Que você tá repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, né? Aí fica meio chato, assim, sabe? Tu fica assim, tu vai ver o episódio... Acho que aquela obrigação, tipo... Episódio, me entrega um bagulho aí pra eu fazer amanhã a minha live, o meu vídeo maneiro. Exatamente. Aí o episódio, ele coloca uma obrigação que a série não tinha, né? Aí o cara vê o bagulho, aí não tem o que ele esperou que quer que seja, pontinho, 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 pontinho. E aí estraga, cara. Deturpa a experiência. E aí isso vira uma bola de neve. Aí a galera cria o conteúdo assim. Aí você vai uma galera que vai consumir esse conteúdo e aí começa a ficar bitolada e achar que isso é verdade. Achar que na bolha, né? Por causa da bolha, todo mundo tá pensando assim. E fora repetir o que os caras tão falando. Porque não vai ter coragem de ir. Como eu falei também na semana passada, o criador grande aí chegou. Ah, não tenho coragem de falar. E eu falei essa semana de novo. Falei, bicho, não adianta você debater com a galera que não quer ouvir o que você tá falando. Não adianta se eu fosse toda semana bater boca com quem fala que eu tô sendo pago pela Marvel. Tá falando desde o Thor, né? Toda coisa que eu faço é isso. Que eu tô sendo pago, que a minha opinião não vale mais nada. Não adianta você falar, bicho, eu não tenho o que conversar com você, brother. Foda-se então, vai. Vai pra puta que pariu, sabe? Porque enquanto você tá fazendo isso aí, eu tô aqui curtindo o Chico que tá maneiro pra caralho. Outro dia eu postei do Caso do Dragão. Que eu postei que eu tinha gostado da porra do episódio do Caso do Dragão. Aí um cara vem e comenta, pô, eu queria que tivesse a mesma força pra falar do Senhor dos Anéis. E se você pegar três dias antes, eu tinha acabado de falar que puta que pariu. Mesmo que você faz um episódio de uma hora e quinze pra contar um final que você não conta porra nenhuma. E tinha criticado a porra exatamente o que o imbecil tinha falado. É, aí você fala assim, você não tem o que fazer. Mano, o que eu posso fazer é assistir a parada com honestidade aqui do que eu tô vendo e consumir essa obra pelo que ela é. E depois eu ver se as coisas não funcionaram ou não. Então pra mim, o que eu falei, no She-Hook, eu acho que o começo, ele não tá acertando a mão ainda na escrita. O que é normal, várias séries passam por isso, tem a questão de produção que me parece que afetou a montagem, os episódios ficaram mais esquisitos, com um ritmo não tão bom. Pô, você pega esse último, então o ritmo desse último episódio, ele flui igual água, sabe? Então acho que os primeiros não rolavam, sabe? Algumas piadas não encaixavam direito. E às vezes o que eu tô falando, às vezes o discurso que era muito verborrástico demais, eu falo, calma, calma, calma. Seja mais sutil que tá legal, mas mais uma vez, sou eu, né? De repente tem outro público aí que precisa ouvir outra história. Eu dou pra série 4,5. Cara, She-Hook, série favorita do MCU. Mano, eu vou procurar um boneco de She-Hook, falando sério. Vai comprar um boneco de She-Hook? Não sei onde, qual eu vou comprar. Daqui a pouco a Iron Studio da Vida aí lança um... Não precisa ser tão caro, podia ser um action figure, sabe? Sabe aqueles action figure que você compra... Tipo, tem um... Acho que é DC Legends, a série. Ah, tá, tá, tá. Que é tipo uns bonecos maneiros, pô. Eu vou ver pra vocês se tem lá em downtown, naquela loja lá. Pô, maneiro. É, sabe? Não precisa ser não numa estátua, sabe? Não é um boneco articulado, mas ele é super detalhado. Sim. Vou procurar aqui agora, fala aí. Vou procurar naquela loja de brinquedos que tem. Ah, tá. Fala aí. Aquela, fala assim, né? Aquela loja de brinquedos. Cara, então, vamos lá. Não sei que loja você tá falando. O... Foi mal, desculpa. Opa! Foi mal. Fala. Mas o Casimiro. Ah. É... Cara, então, eu acho... Eu gostei pra cacete do She-Hook, sabe? Eu acho que é uma série que, assim, tipo, vamos lá. Vamos botar o... Como é que é o... O elefante na... Como é que é tirar o elefante da sala? É, tirar o elefante da sala. O CGI foi realmente muito ruim em alguns momentos, sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo, te tira da coisa, sabe? Os primeiros do episódio 2, né? Nossa. É, é uma coisa que lá nas aulas que eu tô fazendo, o professor fala assim, ah, se tiver erro gramatical, erro de ortografia, não pode ter. Porque isso é uma coisa que se o cara tá lendo o roteiro e aí tem um negócio, tira ele da leitura, entendeu? Olha que foda. Da história. Muito maneiro. Isso é que você tem que corrigir bem. Então, eu acho que são coisas que tem na série que são realmente um problema. Essa coisa do CGI, essa coisa... Principalmente quando a cena é de dia, sabe? Você tem realmente... É muito ruim, mas é muito doido. Porque se você pega... Eu não acho o efeito especial do Hulk bom no MCU. É, eu fiquei surpreso nisso, né? Porque eu acho fantástico mesmo. Mas eu acho que o que faz ele ser melhor é porque o personagem tem muita camada. Então, ele tem barba, ele tem pelo, ele tem umas rugas, ele tem não sei o quê. O personagem do Shihook, ele é muito mais... É o próprio Todd. Você vê que tava... Pra mim, funcionou ótimo aquele CGI. Você não gostou não? Do Todd? É. É, exato. Mas você vê que tem a expressão do ator... Eu tô falando... Galera, você que tá em casa... Falei semana passada. Desativa o Motion... Ah, é. Como é que é o nome? Eu não sei o nome de Motion Plus que tem na TV, cara. Aqui na casa do Tiago, o dele tá ativado. Mano, fica muito mais notável quando é CGI. É. Aí ele... Pô, eu te falei que eu vi o Thor, né? Caraca, tinha umas cenas que eu apareciando. Shaq Boy e Lava Girl, mano. Falei, caraca, como assim, brother? Você desativa esse bagulho? Melhor, né? Tom Cruise tava... Tom Cruise e o que o Christopher McQuarrie falaram aí. Estamos no certo. Mas eu acho que assim, tipo... Eu não... Eu acho que o problema da She-Hook... É engraçado, né? Porque a gente tava falando aqui. Ela tem que ser uma personagem que... Pra aparecer ali no trabalho dela... Você olha a própria personagem. Ela tem o cabelo escovado. Ela tem... Ela parece que o personagem tá maquiado, sabe? A pele dela é muito lisa. Ela tem, tipo, lápis no olho, assim. Pois é. Então, tipo, é como se ela tivesse maquiada. E essa maquiagem torna a personagem mais fake do que o CGI já é, entendeu? Então, tipo, esse pra mim é o grande problema da série. É o momento que várias horas te tira. Realmente tira a atenção. Mas tu achou que isso foi até o final da série pra você? Não, não, não. A partir dali do... A partir da metade do... É, e eu acho que você se acostuma. É, eu acho que o episódio 5 é bom o CGI ali. É, eu acho que você... As expressões... Eu acho que o que pega pra mim é a animação do rosto, sabe? Se eu não consegui ver a Tatiana Maglânia ali. Era o pior pra mim. Pra mim o pior é quando ela tá usando o terno. Ah, é? Porque você vê que o terno é realmente... É digitalizado, assim, sabe? Não tem uma textura. É, mas eu acho que a gente acaba se acostumando também com isso, sabe? Tipo, nosso olho já tá acostumado com a personagem ser daquela forma. Aí a gente vai ver no cinema, vai ser um puto efeito especial foda. Aí você vai falar, caralho, que esquisito. Ah, Alexandre, pô... O episódio 8 e o 9 eu já achei ótimo, cara. Não, não, não tô falando que tava ruim, não. Eu já achei o CGI muito bom, cara. Mas eu acho que quando você tem o dinheiro do cinema, ele vai ser melhor. Entendeu? Ah, não necessariamente, já que você não gosta do Hulk no endgame. Mas ele pode ser melhor. Mas o Hulk do endgame é melhor do que o da série. É? Ah, eu acho. É? É. Mas assim, quando ela tá com o uniforme lá, com o demolidor, é outra parada, mano. É outro nível do efeito especial e tal. Então você já... Aí você tira o elefante da sala e aí você fica com o que presta da série, entendeu? Você fica com um texto bom, com uma personagem puta carismática, sabe? Tipo, muito... É que eu fiquei com puta carismática, foda. É muito carismática, é muito tipo... Você... Sabe, você quer abraçar ela. Mano, quando ela tá sofrendo lá pelos caras que sacaneiam ela, sabe? Aquele cara lá que vai pra casa dela, não sei o que, de manhã ele larga ela porque ele tinha tesão na Shihuki, não nela. Puta, mano, você fica com pena da menina, entendeu? Isso eu acho muito foda da série, fora todo o texto, o subtexto que você tem do feminismo contra essa galera reaça pra caralho, essa galera tipo escrota realmente que tem esse comportamento maléfico, mano. Eu acho que é maléfico, entendeu? De você tratar um outro ser humano dessa forma por ele ser de um gênero diferente ou por ele ser qualquer coisa diferente do seu. Eu acho que esse é o grande acerto da série e eu espero que a gente veja mais séries da Marvel, mais filmes da Marvel que tenham mais temática. Eu acho que a gente sempre fala isso aqui, tem que ter temática, mano. A gente vai ver o Namor, vai aparecer, ele tem que ter uma temática. Tem que ser sobre alguma coisa, né? Por que que ele carrega o Elmo, não sei o que? Vai ser, mano. Isso aí eu confio. Ih, isso aí eu confio cego. Não, não, isso eu confio, mas tipo, o próprio Homem-Formiga vai vir aí. Tem que ter a temática da família, mano. Tem que ter alguma coisa. A parada da família tem que ser... Não é essa família. Mas tipo, tem que ter a parada da família e os próximos tem que vir, tem que ter temática. É, o Miss Marvel a gente pega é uma série que não teve, né? Ela começa, mas ela vem que... É, ela começa com o tema da adolescência, né? De você se tornar alguma coisa, você crescer. Perde o foco naquela porradaria e tu vê que cai, né? Cai no bagulho, né? Que é aonde o Chihook acerta no último episódio. Quando ela fala, não, não, a gente não precisa disso aqui. O Kevin, a gente não precisa disso aqui. E é isso, mano. Eu dou quatro pra série também. Quatro? Quatro. De quatro e meio, né? Não, eu dou quatro. Ah, não, beleza. Só pra... Você tá comparando com o meu? Não, não. É que eu achei que você fosse dar cinco. Não, cinco não, porque eu tô falando. Teve essas coisas no começo. Eu dou quatro, mano. Eu dou quatro, eu gostei pra caramba. Assim, se fosse mais quebrada a nota, eu daria quase um 4.8, assim, sabe? Porque eu acho... Porque a coisa compensa depois, pra mim, entendeu? Entendi. Eu acho que... Eu, quanto público, eu sempre prefiro que o final seja melhor do que o começo, entendeu? Porque aí você termina legal, sabe? É, pra mim, realmente, a série sempre foi o quatro. Sabe? Sempre foi. Ela veio sempre ali no final. Pra tu foi mais consistente, né? Foi mais consistente. Eu acho que o final, realmente, joga ela muito lá no alto. Mas ela é toda... Pra mim, ela é sempre consistente, assim. Os últimos dois episódios foram muito foda, né? Foi foda demais. É o que eu te falei, né? Foi muito legal a quebra da quarta parede só se intensiva. Eu senti a foto. Falei, gente, eu quero ver ela conversando mais com a gente, cara. E ele vai crescendo, ela vai conversando mais, 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 mais... O último, porra. Ela praticamente fala com a gente o tempo inteiro. O último acabou, cara. Eu não sei vocês, meus amigos, mas eu só sei que eu tô ansioso pra ver uma segunda temporada de She-Hook. Acho que se eu vou pensar no futuro, é isso que eu tô pensando. Será que ela vai aparecer na série Demolidor? É, me interessa... Ah, mas assim, se ele for voltar pra Nova York, ela não tá lá, né? Ah, mas ela pode um diazinho lá, né? Pode fazer um bate-volta, mano? E, P, vamos ver sobre o que vai ser essa série Demolidor. É, até porque o Born Again, essa coisa é mais pesadinha também, né? É uma coisa matemática mais pesada. Exato, exato. Qual é a coisa da She-Hook lá? Ela tá ali... Fala com ela no Skype. Fala que eu dá um ligadinho pra ela. Skype? Que a Kiana é hoje? Não, mas é porque... Hoje em dia é zap, porra. Mas ele é meio... Mas o Matt Mordock, ele é meio... Ele é meio tio. Tiozão, assim, né? O pessoal até zoando online lá, que ele tava naquele churrasco com uma camisa de pai, assim, de tio, camisa xadrez, assim. Pô, o terno dele, você vê que é aquele terno meio Mondrogão, assim. Aham, muito foda. Enfim, gente, comenta com a gente o que você achou sobre o She-Hook. E aí você pode comentar em qualquer plataforma que você estiver consumindo. Seja no Spotify, tem as perguntinhas aí no player aí. Se você tá vendo no YouTube, só deixar nos comentários aqui embaixo. Você pode mandar nas nossas redes sociais também. cinemoupodcast. Pode mandar no e-mail feedback arroba cinemoupodcast.com E, lembrando, se você quiser apoiar esse projeto aqui pra gente continuar, tocando essa barca aqui, clube.cinemoupodcast.com Semana que vem a gente... A gente vai continuar aqui, não sei se... Provavelmente aqui nesse cenário. Mas a gente tá aí nesse cinemão itinerante aí até a mudança acontecer. Na semana que vem vai ser bom, papo. Não, e no outro também, hein, pô. É, o outro... Eu acho que o outro... Eu tô mais na expectativa do outro do que o outro. Eu acho que o próximo da semana que vem eu meio que já sei. Tu já sabe? Eu acho que eu meio que já sei, mas eu tô na expectativa. Eu preciso catenar o que é o que eu acho. É. Porque eu não posso chegar e falar assim... Ah, isso eu não gostei. Tem que trazer o... Tem que trazer o... Embasamento. Embasamento. Exato. Mas eu tô curioso pro outro. O da outra semana que vem. Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Valeu! Valeu!